Boa noite a todos. Havendo o quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2016, dando as boas-vindas a todos que se fazem presente. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior em votação, aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Projeto de lei AJG 362016 do Executivo, que cria Campeonato Oeste de Vôlei de Areia, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar premiações e demais despesas e da outras providências. Projeto de lei AJG 372016 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desmembrar imóvel rural e da outras providências. Projeto de lei AJG 382016 do Executivo, que altera a redação do artigo 2º da Lei 3795 2015, de 25 de 11 de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Sanamento Básico e da outras providências. Projeto de lei AJG 392016 do Executivo, que dispõe sobre o Programa de Residência Médica e Multiprofissional do Município de Xancherê. Disciplina o pagamento de bolsas destinadas aos médicos residentes e aos preceptores e da outras providências. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xancherê, anexando seus balancetes do mês de outubro de 2016, bem como do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Correspondência recebida do senhor Edgar Jordani, gerente executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Xancherê, ADR Xancherê, respondendo à solicitação feita na sessão do dia 18 de 11 de 2016, pela Comunidade da Linha São Sebastião, sobre a cedência da escola estadual daquela localidade, hoje desativada, para a Associação de Moradores. O senhor Edgar respondeu que, em função do ano eleitoral, a administração pública fica impedida de realizar repasses de bens para outros órgãos e entidades nesse ano, e que a Associação de Moradores deve formalizar o pedido de cedência da escola citada no ano de 2017. Monções nº 43, 2016, do vereador Adriano de Martini. Monções nº 44, 2016, do vereador Adenilso Biasuz. Monção nº 45, 2016, do vereador Adenilso Biasuz. Desculpa, Eniovan Marques e Fernando Calfas. A monção também, nº 44, é dos três vereadores, Adenilso Biasuz, Eniovan Marques e Fernando Calfas. Indicações. Indicações de 149, do vereador Flávio Filap. Indicação nº 145, do vereador Adriano de Martini. Indicação nº 45, desculpa, 150. Indicação nº 151, 2016, do vereador Adriano de Martini. Indicação nº 152, do vereador Adriano de Martini. Projeto de redação final. Projeto de lei AJG 3879, 2016, de origem do projeto de lei AJG 32, 2016, que autoriza a sessão de uso não onerosa de bem imóvel que é específica e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei AJG 17, 2016, do executivo que denomina de Udo Ari Calfas o pavilhão de arremates do Parque de Exposições de Rovilho Bortoluzzi e da outras providências. Projeto de lei 29, 2016, do vereador Dionísio Kou. Projeto em primeira votação. Projeto de lei nº 31, 2016, do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei nº 33, 2016, do vereador Adnilson Biazus. Projeto de lei AJG 34, do executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xancherê e da outras providências. Palavras livres, e era isso que consta no expediente de hoje, seu presidente. Antes do momento da palavra livre, convido o estudante Matheus Marinho de Mello, que usará a tribuna para falar sobre a moção de repúdio à manifestação realizada no dia 11 de 11 de 2016. você, estudante Matheus, tem até 10 minutos para se manifestar. Boa tarde, queria cumprimentar os pais, professores, alunos e colegas aqui hoje, estender em nome da população xancherense esse cumprimento aos senhores vereadores e queria deixar claro que a gente precisa inverter esse papel e deixar claro que a população xancherense que tem que tomar as decisões junto nessa casa. Eu gostaria de falar aqui hoje e pedir aos senhores vereadores qual é o papel de vocês dentro dessa casa, se não garantir os direitos e buscar os direitos da população aqui dentro, representar os interesses da população perante o poder público. Vocês têm que legitimar a voz da população. Eu gostaria de ampliar essa indagação e pedir quem os senhores representam aqui. Não são as pessoas que saíram no dia 11 de novembro nas ruas e fizeram ser ouvidas? Se não são eles, quem vocês representam? Eu penso que essa casa, ela é extremamente ampla e ela adere a todos os cidadãos da nossa cidade. E eu gostaria de saber como que vocês vão repudiar algo que vem e que parte do povo. Como que vocês têm a consciência de dizer que o povo não tem razão, se o povo que elegeu vocês? Eu penso que, calando a voz do povo xancherense, vocês perdem a razão. Vocês perdem a noção do papel de vereadores de vocês. Vocês perdem totalmente a representatividade do povo xancherense. Eu sei que o processo democrático, ele tem muitas diferenças e que, dentro dessas diferenças, a gente tenta trabalhar com o respeito da melhor forma possível. E eu penso também que, nessa casa, os senhores buscam manter a ordem, a educação, a ética, o profissionalismo, mas eu vejo também que essa casa, ela é dividida. Eu vejo que os senhores não conseguem se unir para legitimar a voz do povo. Pense que quem vos fala agora é representante de homens e mulheres, negros, pobres, homossexuais, de diferentes raças, cores e credos. Que a gente está aqui lutando pelos nossos direitos. A gente está aqui representando a população da cidade inteira. E a gente só quer ser ouvido. A gente só quer que a nossa voz tenha valor. Na sessão onde foi indicada a moção de apoio à ocupação do Instituto Federal, o Campos de Xancherê, foi colocado que os senhores vereadores participariam das nossas manifestações quando ela fosse na rua. Quando todos pudessem participar, não só dentro das escolas, mas na rua. E quando ela tivesse visão. E, novamente, volto a falar que não me recordo de ver os vereadores lá. E aí, quando se fala, quando se dirige a palavra aos vereadores, aos senhores, se coloca que a gente foi ofensivo. Que a gente insultou os senhores. Mas eu vejo que, com um pouco de ética, pelo que foi falado na sessão, vocês estariam lá junto com a gente. Com todo o respeito às pessoas de vocês, com todo o profissionalismo de vocês, mas eu acho que, com um pouquinho de ética, vocês teriam que estar junto, cumprindo o que foi dito na sessão anterior. Eu me recordo de um comentário que foi feito pelo senhor Adnilso Biasuz, no final daquela sessão, onde ele disse que nós, estudantes, nós tínhamos total direito de lutar pelos nossos direitos. Mas o senhor também me disse que a gente não devia fazer isso de forma partidária. A gente devia abraçar qualquer causa que a gente achasse justa. E a gente está fazendo isso. A gente não está defendendo o partido. E, novamente, eu volto a falar que essa casa é dividida. Os vereadores têm que deixar de lado o partidarismo, se unir e pensar no bem maior da população. O ato foi organizado por centrais sindicais. Teve a participação de alunos, teve a participação de trabalhadores e de todas as pessoas da comunidade. Então, não tem como se dizer que foi um ato partidário. Porque, se houve alguns representantes de partidos políticos ou vereadores que participaram do ato, não foi organizando. Não foi eles que fizeram a gente estar lá. Eles só participaram de livre e espontânea vontade. Eu tenho uma certeza que tudo aquilo que foi dito naquele dia é apenas um pouquinho do que a população está pensando. E que isso já vem de um tempo a longo prazo. E só agora a gente está conseguindo fazer que a nossa voz seja ouvida. O que é colocado para vocês hoje é que, se vocês aprovarem essa moção, vocês estão envergonhando o povo xanxerense. Vocês não estão repudiando só a manifestação. Vocês estão repudiando toda a população xanxerense. E quando se diz que vocês foram insultados e que a gente ofendeu vocês, me desculpem, mas eu me obrigo a dizer que vocês se ofenderam com a verdade. Porque não foi dito nada além da verdade. E que, se vocês se ofendem com isso, o peso de consciência de vocês deve ser grande. Porque a verdade incomoda. Mas repudiar quem diz a verdade é repudiar o povo brasileiro. Queria novamente ressaltar aqui que, se vocês apoiarem essa moção, vocês repudiam o povo xanxerense. Vocês não representam mais essa população. E vocês não fazem jus ao mandato de vocês. Vocês não representam mais o povo que os elegeu para dar voz a essa população. E, se vocês aprovarem essa moção, a população em geral, falo eu como representante da população xanxerense hoje, que vocês estão perdendo a legitimidade de vocês. Eu sei que não tenho, talvez, esse direito de falar isso, que vocês têm ainda um tempo de mandato pela frente, mas a gente quer poder contar com vocês. Não só quanto a essa moção, mas os demais projetos que vão ser votados até o final do mandato de vocês, as demais moções que vão vir. E a gente quer que vocês cumpram com o papel de vocês, de vereadores, de estar apoiando a população, de estar presente nos movimentos, de participar dos movimentos. e que vocês se acostumem, que a verdade dói, mas ela vai vir. E não vai ser só agora, não. Ela vai continuar vindo. E vocês vão ter que se acostumar com isso. Porque a população não vai mais aceitar tudo o que vai ser imposto a gente quietos. Ok? Muito obrigado. Obrigado ao estudante Matheus Marinho de Melo, que veio falar sobre as suas convicções e que ele tem de tudo o que está acontecendo na cidade neste momento. Então, os nossos agradecimentos. Abra o período da palavra livre e a iniciar pela bancada do PPS. Dispensada. Vai lá? Então vamos lá, vereador Flávio Filap. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar todo o público que está aqui hoje à noite presente. Cumprimentar o Matheus, que esteve aqui colocando a sua opinião. Cumprimentar os demais alunos, pais, que estão acompanhando também, o público em geral que nos assiste. O que eu gostaria de colocar hoje, senhor presidente, e os senhores que estão aqui presentes, é que nós estamos fazendo uma indicação para que seja criado de maneira, uma certa urgência, no município de Xancherê, o pré-natal de alto risco. E por que fazer isso? Por que nós temos constatado que nós, aqui em Xancherê, temos em torno de mil mulheres grávidas por ano no nosso município? E nós, que aqui em Xancherê, já tivemos cinco ginecologistas trabalhando nos postos, já tivemos cinco pediatras trabalhando nos postos, que já tivemos a clínica da mulher, que já tivemos a clínica da criança recentemente, até não muito tempo atrás, hoje esse serviço de saúde está extremamente prejudicado. Hoje, os médicos clínicos gerais que estão fazendo os pré-natais nos postos de saúde, e como eles não têm esse preparo adequado na área de obstetrícia, o que tem acontecido é que muitas destas mulheres grávidas têm tido complicações, muitas delas sérias complicações, e que têm parado essas complicações na porta da emergência do hospital. E parando na porta da emergência do hospital, a demanda do hospital hoje é em torno de quase 6 mil consultas por mês. Então, obviamente, com todas as pessoas que consultam na emergência do hospital. E como já foi falado aqui inúmeras vezes, quando você tem quase que uma boa parte da população sendo consultada na emergência do hospital, é porque o sistema de saúde está quebrado. É um sistema de saúde que não funciona, porque o local de atendimento das pessoas, a porta de entrada do sistema de saúde, são as unidades de saúde, e não uma porta de emergência. Como consequência, muitas dessas mulheres grávidas, gestantes, não tendo adequado o seu pré-natal, não tendo ginecologista para lhe atender na rede, essas mulheres têm procurado a emergência do hospital e muitas delas com muitas doenças e, às vezes, já em estágio mais avançado. Como hipertensão, diabetes, infecções urinárias, ruptura de bolsa, que faz com que essas mulheres acabam tendo como consequência muitas delas internadas e, muitas vezes, o nascimento de crianças prematuras. E é essas crianças prematuras que vão para a UTI e são muitas dessas crianças que vão para a UTI que nascem de maneira prematura, que vão a óbito. Então, significa dizer que a hora que nós deixamos de dar uma qualidade no nosso pré-natal, nós estamos tirando, muitas vezes, a oportunidade de uma criança sobreviver. Então, isso hoje está um estado de calamidade pública na cidade de Xancherê, por não ter esse tipo de atendimento, de atenção que é dado às pessoas, às mulheres gestantes de nosso município. Prova disso que o hospital chamou um fórum que, na sexta-feira, coincidentemente, Matheus, no dia que vocês estavam fazendo a manifestação, nós estávamos reunidos lá no hospital, neste fórum, com o Ministério Público, estávamos lá com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do nosso município, com a Assistência Social do nosso município, com a Secretaria de Saúde do nosso município, com todas as enfermeiras, secretárias, técnicas e agentes de saúde do nosso município, na sexta-feira à tarde, que começou às uma e meia da tarde, e eram cinco horas da tarde e nós estávamos lá debatendo esta política que tenha cometido a morte de muitas crianças. Então, nesse dia, foi um dia muito importante que nós estávamos lá, médicos, enfermeiras, o hospital e todos esses outros órgãos que eu já citei, o oficial de justiça, o doutor Fernando, justamente para debatermos sobre isso. Por quê? Porque não adianta o município dizer que, ah, eu não tenho profissionais e abre um concurso público, e daí dizer assim, ah, nenhum profissional foi lá e pediu para entrar. Não. O problema está aqui, como eu citei lá para o doutor Marcionei, nós temos um bode no meio da sala. Nós temos um bode no meio da sala. E nós temos que achar uma solução. Ivan, você que vai ser agora, exercer o mandato de vice, hoje, saída dos novos secretários, a dona Yara, que sem dúvida já foi secretária, tem conhecimento, e eu acredito que ela possa, porque quando ela saiu no último mandato, não agora nesse mandato tampão, mas no mandato passado na gestão do Bruno, quando a dona Yara esteve como secretária de saúde, nós foi implantado, a clínica da mulher, a clínica da criança, então a dona Yara já tem um conhecimento de como resolver essa situação. E eu espero que ela realmente vá em busca, porque até já falado aqui na sessão de segunda-feira, todas as suas qualidades, e que nós sabemos que ela tem isso, e é mulher, e tem essa sensibilidade das consequências que estão acontecendo pela falta de um pré-natal adequado na cidade de Xancherê. É inadmissível que nós temos ginecologista trabalhando em Ouro Verde, em Ipoaçu, em Ponte Serrada, em Faxinal dos Guedes, em Abelardo Luz, em Chaxim, e não tem em Xancherê. Isso é inadmissível. O Biazus e o Calfas, que aprovaram aqui, e nós todos aprovamos, mas foi por iniciativa deles, 18 de março de 2013, um plano que falava de criação do Conselho dos Direitos e das Mulheres, uma série de normas, uma série de direitos que as mulheres passariam a ter, inclusive por direito à vida, e à vida do seu próprio filho. E nós, infelizmente, não vimos, nestes quatro anos, essa atenção devida para as mulheres do nosso município, e principalmente as gestantes que estão largadas à própria sorte. As mulheres que têm recurso financeiro estão indo procurar os pré-natais particulares. Então, lá elas conseguem ter o atendimento adequado. Mas, com certeza, muitas destas mulheres não têm todo mês o dinheiro suficiente para ir lá pagar consulta, ultrassom, exames. Elas precisam do serviço público. Nós sabemos que em Xancherê, mais de 80% da população xancherense depende dos serviços públicos. Então, é desses serviços públicos que nós temos que fazer, Ivan Marques, de qualidade. Nós, hoje, não temos nem quantidade e nem qualidade. Então, eu espero que, a partir de agora, realmente a gente possa fazer essa mudança para que seja necessário. Então, é isso que eu gostaria de hoje, de pedir para os senhores aprovarem essa indicação, porque nós não queremos fazer isso já como projeto de lei, mas, como isso cria uma despesa adicional para o município, nós estamos fazendo uma indicação e esperamos que o prefeito ainda mande esse projeto de lei ainda nesse mandato para que a gente possa fazer isso, então, no município, implantar o pré-natal. Se nós não podemos dar um atendimento de ginecologista para todos, todas as mulheres, mas que, pelo menos, o pré-natal de alto risco, Amélio, essas gestantes que são triadas por esses clínicos gerais das unidades de saúde, possam ter um atendimento mais adequado. porque o que está acontecendo é o óbito de crianças que estão nascendo prematuras. 700 gramas, 1 quilo, 1,2 quilo, 1,5 quilo. Vai todo mundo parar na UTI neonatal, muitas delas nem vaga nós não temos e é muitas vezes dificuldade de conseguir uma transferência e muitas dessas então estão indo a óbito. Então, é isso que eu quero propor para que seja ratificado isso na forma de projeto, de lei, para que nós possamos garantir todo esse atendimento adequado com consultas, exames para essas nossas gestantes do município de Xancherê. Ademais, vou pedir mais dois minutos, senhor presidente, para encerrar e dizer o seguinte, Matheus, o que cada um se foi ou se não foi na manifestação, isso é individual de cada um e fica, como você disse, fica na consciência de cada um, cada um sabe se deve ir ou não. Além disso, é de respeito, sem sombra de dúvida, fazer qualquer manifesto. Como teve muitas manifestações aqui no Brasil, como muitas delas deram grandes resultados e outras não deram. Então, eu acho perfeitamente, nesse momento, se vocês estão contrários à forma de que se aprove esse teto de gastos, que a gente acha que é uma mãe que tem que continuar gastando infindavelmente o dinheiro de que não tem, que não é isso que a gente faz na nossa família, que não é isso que a gente não faz na nossa casa, que não é isso que a gente faz na nossa empresa, a gente não gasta mais do que aquilo que a gente recebe. Mas, se vocês entendem que o governo deve continuar gastando mais do que ele arrecada, então, vamos deixar e não aprovamos lei nenhuma, vamos deixar a coisa correr, vamos ver até onde ela vai. Eu acho que ela já deu o exemplo suficiente de que hoje, ontem mesmo, teve uma reunião em Brasília com todos os governadores do país. E os governadores, estão vários deles já mostrando que estão quebrados e outros que vão quebrar. É questão de tempo. Então, os governadores mostraram que eles não têm mais como pagar o funcionário, não têm mais como investir em segurança, não têm mais como investir em educação, não têm mais como investir em saúde. Acabou. A vaca morreu. antes se tirava o leite da vaca, agora, de tanto de tirar o leite, matou a vaca. Então, agora, nesse momento, ou se aprova alguma lei que se comece a colocar que todos os governantes, não é só o presidente da república, é os governadores do estado, é os municípios, os prefeitos que assumem, porque os mandatos, eles vão mudando, cada pouco vai entrando um prefeito novo, um governador novo, um presidente novo, eles têm que saberem que têm que se adequarem dentro da lei. Nenhum governante pode se achar que é o dono, que é um ditador, que vai chegar lá e vai emitir notas promissórias, mais um minuto só para terminar, senhor presidente. E nenhum presidente pode entrar lá, nenhum governador e nenhum prefeito, emitir títulos da dívida pública para a sociedade. em um determinado momento, isso vai ter que ter um encontro de contas, isso é natural, isso a gente vai ter que fazer na nossa casa, isso nós vamos ter que fazer na nossa empresa. Como é que você vai dar leite se você matou a vaca? Não vai fazer. Então, alguma lei, em algum momento, ela vai ter que ser aprovada para estancar a volúpia, às vezes, de algum prefeito, de governadores, ou de um presidente da república, para não achar que ele é dono do poder e ele faz o que ele quer. Não pode, vai ter que ter limitações. Então, é dentro disso, essa é um entendimento, outras pessoas podem ter outro entendimento e aí vão ter os que são a favor, os que são contra, etc. Então, foi nesse movimento que vocês estão defendendo que acham que não deve ser aprovada a lei, nós achamos que deveria ser e rejeitamos. E que em relação aos manifestos, eu acho que, assim, é fundamental que se respeite, sim. Eu acho que a gente não pode é se achar que a gente é dono da razão, todos os outros são bandidos, eu sou mocinho, e aí eu me sinto no direito de fazer tudo que eu quero e se forçar palavras, olha, palavras, a gente já tem cabelo branco para ouvir, entra no ouvido, sai no outro, não é isso. Agora, os funcionários dessa Câmara não têm isso, eles não foram, eles não aprovaram nada, não votaram nada. Os vereadores, cada um vota, como você falou, cada um vota com a sua consciência e acha o que tem que votar. É uma conjuntura e é um momento e a gente sabe o que tem que se manifestar. Enfim, eu quero dizer que discordo de palavras com que foram usadas, se foi contra mim, contra o quê, não quero nem saber, o que eu acho que é o seguinte, não pode é ficar atacando ninguém, faça o seu movimento e o que eu disse para você, como Matheus, como exemplo, naquele dia, que eu, na minha vida toda, fiz. 30 segundos. Para que será? Inclusive, no manifesto contra o impeachment. Eu não lhe vi você nenhuma vez participando nos manifestos no impeachment para tirar a maior corrupção da história do mundo. E você, gurizada, que é bastante conectado, entrem aí no Google agora e conectem. O maior ladrão do mundo, vê quem é que vai aparecer lá. Experimente, façam agora isso, vocês vão ter um bom teste para ver quem é. Então, eu fui numa manifestação do impeachment, porque defendia, e fui lá. Nessa outra, até, aliás, nem pude ir, porque nós estávamos num outro momento que eu já falei. Mas, é livre para todos irem quem defende isso. Não mais, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio Filap. Com a palavra, a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegate. Boa noite, quero cumprimentar a todos aqui, o presidente, vereadores, público presente, estudantes que estão aí, os professores do nosso município, funcionários públicos. Bem, eu quero aqui me dirigir ao estudante, o Matheus, esteve usando essa tribuna. Bem, Matheus, aqui é a casa do povo. Aqui é onde é legitimado os anseios da nossa população. e nesses quatro anos, nessa casa foi garantido mais de 200 milhões de reais. Não foi brincadeira. Todos os vereadores aqui trabalharam incansavelmente, viajaram, buscaram recursos, exigiram da administração que mesmo a administração tendo incompetências de não fazer, mas os vereadores foram e buscaram. Então, assim, não teve um projeto nessa casa durante esses quatro, durante esses quatro anos, não, durante 12 anos que eu participo da Câmara de vereadores, 12 anos que eu estou na vida pública que não foi aprovado. Todos os projetos, todos os projetos, interesse à nossa população, sempre nessa casa foi aprovado. Os vereadores sempre legitimam a nossa população. Vereador aqui, não vi até hoje falar que o vereador tivesse metido a mão nisso, metido a mão naquilo, sido corrupto ou não. Como foi chamado aqui na frente. Segundo, eu não estava aqui no dia, não estava no município, mas segundo o que me passaram, foi isso que chamaram. E isso não se admite. Ofender os funcionários dessa casa também não se admite. A manifestação de vocês é bonita, é tranquila, é uma manifestação justa, mas vocês não podem ofender as pessoas. Ofender os empresários, os comerciantes, os funcionários públicos, aí não dá, aí infelizmente não dá. No resto, a manifestação, eu sou contra a PEC 241, eu sou contra, eu votei aqui favorável, favorável à moção de repúdio à PEC. E agora vai ter a votação aqui, uma moção favorável à PEC, eu vou votar contrário. essa é a minha opinião. E eu não preciso chamar o Pedro de feio, que a mãe dele é gorda, é magra, é isso, é aquilo. Eu faço a minha parte aqui. Todos fazem a sua parte. Então, assim, o que me indignou, na realidade, foi isso. as pessoas que não têm nada a ver com o peixe seriam ofendidas. Os vereadores aqui não têm nada a ver com a PEC. A PEC é votada lá. Uma manifestação, outra, tu acha que vai mudar alguma coisa em Brasília? Tu acha que vai mudar alguma coisa? A nossa manifestação de vereadores aqui sendo favoráveis, ao contrário, vai mudar alguma coisa em Brasília? Vai mudar algum voto de algum deputado? Não, não vai mudar nada, minha gente. isso não vai mudar em nada. Mas ofender as pessoas que a gente conhece, que a gente está no dia a dia, isso sim é complicado. Porque todo dia você pode passar, você pode passar na rua pela pessoa, você pode passar numa esquina, em outra esquina, e aí fica complicado. Então, muitas coisas são lamentáveis. E além que, na realidade, não foi organizado por vocês, que são estudantes, não foi organizada essa manifestação, essa manifestação foi organizada pelo sindicato, ou pelos sindicatos, não sei como foi essa manifestação, porque me contaram que tinha mais de 10 ônibus aí, vindos de todas as regiões, fazendo parte dessa manifestação. pessoas aí de todas as partes, aos redores aí, vindo aqui manifestar, sem saber da índole dos empresários, sem saber da índole dos comerciantes, e sem saber da índole dos viradores, dos funcionários públicos que foram ofendidos. Então, realmente, eu sou contra a PEC 241, sou contra a PEC, acho justa as manifestações que vocês fizeram lá no Instituto, que vocês pararam lá, parabéns, mas, tenho certeza que não foi você que fez as ofensas, mas, infelizmente, teve alguém no meio, sempre tem uma laranja podre que vai fazer as ofensas na população, então, é complicado, então, isso não dá para se admitir. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Tatu, com a palavra a bancada do PSD, vereador Ivan Marques. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente, os funcionários desta casa, servidores públicos municipais, aqueles que aqui se fazem hoje também para acompanhar a sessão desta casa. primeiro, senhor presidente, eu venho aqui até, em relação à pauta, vou dividir meu pronunciamento em dois, de imediato, pedindo um apoio a todos os vereadores em relação ao projeto de lei do Executivo Municipal que entra hoje, aqui o 034, barra 2016, e também pedir a vossa excelência ser aprovado esse projeto em primeira votação, que vossa excelência encaminhe uma sessão extraordinária após o término dessa, e aí em segunda e em redação final, se assim possa excelência entender, presidente, que trata justamente sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Xancherê. Isso é para que possa, diante ao que já está pautado aqui, é de conhecimento de todos, inclusive os servidores que estão aqui, para que o Executivo Municipal possa honrar com o seu compromisso de poder pagar a folha e também o 13º ainda dentro desse exercício. Então, eu peço a todos os vereadores que tenham esse entendimento e até porque muitas dessas rubricas aqui vão acabar ficando lá disponíveis e a dotação orçamentária é apenas esse remanejamento que a gente está pedindo para ser feito. Por outra, aproveitar aqui a presença da professora Cláudia em seu nome, professor, estender aí a saudação a todos os professores. Eu que sempre sou um defensor dos professores e ao mesmo tempo parabilizá-la pela escolha como secretária a partir do próximo ano no governo Menegola. Torcer para que realmente os nossos professores possam cumprir seu papel. Eu sempre digo e defendo, não só aqui nessa tribuna, Matheus, mas também no rádio onde eu estou, de que o professor, se não é, é, no meu entendimento, a mais nobre de todas as profissões. Porque é ele que, com muita dificuldade, prepara, aula, ensina, encontra dificuldades, tem um salário ainda pequeno. Muitos pais ainda, eu falava em sessão anterior, quanto ao aluno, apronta na sala de aula, vê de lá e cobrar do aluno, vai lá e cobra do professor, lamentavelmente ainda, nós temos pais que acham que sempre o educador está errado, enquanto na realidade muitas vezes os professores aqui cumprem papel, não só de professor, mas também de mãe, de pai, de orientador, de amigo, de tudo. Porque muitos pais às vezes acabam deixando na mão do professor toda a sua formação, seja ela familiar quanto profissional. Então, aos professores, sempre a minha gratidão, o meu reconhecimento, o meu agradecimento, que foram eles que me deram a oportunidade de que eu pudesse também ter um aprendizado. E olha que eu não tenho ninguém na minha família que é professor. Ninguém. Muito pelo contrário. Minha família toda, ela é militar, não tenho ninguém focado na área de professor. Por outro lado, senhor presidente, eu quero dizer ao Matheus que eu tenho legitimidade, sim, em todos os sentidos de estar aqui representando aqueles que em mim votaram. O voto é secreto, mas eu aqui abro de tribuna o meu voto. O governo que aí está me representa. Eu votei nesse governo, acreditando que ia ser o melhor governo. Falar em governo federal. Eu votei no Lula. Eu votei na Dilma. Eles me representam. Infelizmente, diante de um cenário que aí todo mundo está vendo, é o que está acontecendo. O que eu não concordo, Matheus, e aí eu vou me dirigir a você com todo o respeito, até porque você foi quem usou a tribuna, é que as pessoas possam proferir hoje palavras ofensivas. Nós não podemos generalizar. se você achar que temos que generalizar, aí você também está no mesmo balaio. Os que o seguem, os que pensam como você, e os que estão ao seu lado, seus colegas também são da mesma maneira. E eu sei que não podemos colocar todo mundo na mesma fala. Enquanto eu procurei na semana passada, e os funcionários aqui desta casa me trouxeram conhecimento do que aconteceu, eu entendo que o que foi dito aqui na frente desta casa, que é um parlamento, que é a casa do povo, e que o povo tem o direito de se manifestar, tanto é que você usou a tribuna hoje para se manifestar, é livre. Mas eu procurei o vereador Adriano, inclusive o senhor disse que não tinha ninguém lá, o vereador Adriano me confessou que estava. Agora eu fico na dúvida, se estava ou não estava, Adriano, na caminhada, acompanhando. Não, não, mas eu estou dizendo que o Matheus falou que o senhor não estava. Ah, não, mas eu não disse que ele usou em momento algum, e disse que ele usou a palavra. Eu nunca disse, não, eu não disse, eu disse que eu lhe perguntei aqui naquele dia, o senhor tinha usado a tribuna ali fora e o V. Exª me disse que não usou a palavra. E eu não disse isso, eu não disse que foi o senhor ou alguém que falou, e nem estou dizendo que foi o senhor que falou, Matheus. Eu estou dizendo que alguém, e aí o vereador que está aqui, Adriano, me disse que, inclusive, tinha o pessoal de São Domingos, enquanto o Felipe disse que veio gente de fora, o vereador me disse que veio o pessoal de São Domingos aqui, e eu não sei quem é que era o orador, quem é que estava na frente do carro de som, mas volto a dizer, isso é democracia, as pessoas podem expressar a palavra de ordem, o que não pode é ofender. Quanto chama todo mundo de corrupto, quanto chama de vergonha, desocupados, essas coisas e tudo, até porque o próprio Fábio Filap, que foi um dos nomes citados, estava lá tratando também assuntos daqueles que ele representa, e muito mais do que é isso, estava tratando da questão da comunidade sancherense, questão de saúde. Ora, eu tenho legitimidade, sim, e Vossa Excelência também pode ter amanhã só se filiar a um partido, não sei se o senhor é filiado ou não, mas o primeiro passo para ser um político o senhor tem que se filiar. Você é filiado? Tem que se filiar. E aí, sim, por direito e por lei você passa a ser um representante e vai ter legitimidade. Então, para isso, Matheus, porque eu vejo assim, eu também já fui estudante, já fui presidente da União Estudantil Estudantil de Passo Fundo lá, representei todos os meus estudantes lá, todos os secundaristas na época, bem tranquilo, fui para a rua, fui cara pintada, quer dizer, defendi bandeiras, mas eu não concordo com a Baderna, e eu acho que nenhum de vocês aqui concorda, nenhum pai concorda com isso, e nem vocês concordam com o quebra-quebra, com a ofensa. O debate é bom. A democracia é isso, a liberdade, eu não posso transferir responsabilidade para ti daquilo que eu faço, ou depender de você para isso, para aquilo, e falava até hoje. Agora, por mais que você possa não concordar comigo, mas é o seu direito, como eu também não posso concordar com certas coisas. Agora, entendo, gente, vocês vão te conviver comigo. Quando você ofende aquele que me dá o pão nosso de cada dia, quando você ofende um empresário que me oportuniza o emprego, oportuniza o emprego para o seu pai, para o seu irmão, para o seu familiar, porque aqui nós vivemos de uma classe também, que tem patrão e tem empregado. Eu não posso dizer assim, olha, você está chamando todos de corrupto, eu volto a dizer, nós não podemos generalizar. E, enquanto a gente falar corrupto, a gente tem que dizer assim, você, fulano de tal, é corrupto. Você, fulano de tal, é sem vergonha. Eu não posso chegar aqui nessa casa e dizer assim, todos os filhados a esse partido, todos os servidores públicos são safados, são desocupados. porque marginalizam muitas vezes todos os servidores públicos. Já todo servidor público é desocupado, é folgado. Vocês sabem que falam isso, ou não? E todo mundo é assim? Não. Quanta gente boa nós temos? Quanta gente boa filhada ao PT nós temos, mas temos corrupto também. Quantas pessoas boas ao meu partido nós temos, mas temos também corruptos. Temos, gente. até nós melhores famílias. Não dá para generalizar. Eu saí aqui, volto a dizer, em defesa das pessoas de bem. Como eu tenho certeza que você também pensa que nós temos que defender as pessoas de bem. Então, eu não posso concordar, não posso concordar àqueles que eu represento, que essas palavras das quais eu fui cobrado, a exemplo de muitos, eu não presenciei os atos, mas volto a dizer, tem que fazer protesto, protesto, sim, quando a gente vê que os nossos direitos estão sendo atacados, mas protesto com respeito. Isso acima de tudo. Então, volto a dizer, a democracia é isso, a minha opinião não é a mesma de muitos, e a de muitos também não é igual à minha. A exemplo disso, nós tivemos um pleito municipal recentemente, eu e o vereador Biasuz fomos adversários políticos. E foi por muito pouco que um venceu e que o outro perdeu. Foi por muito pouco. Por uma diferença de 24 votos. eu e ele somos amigos. O pleito terminou, a eleição encerrou, nos damos muito bem. A primeira ligação que eu recebi, sabe de quem que foi? Dele. E assim é a vida. Agora, temos que nos respeitar. É só isso. A única palavra que eu peço é respeito de opiniões por que isso. Senhor presidente, obrigado a todos e concordo que os atos devem continuar e têm que fazer protestos quem achar que está tendo seus direitos atacados e infringidos. Agora, o que não pode, e vou sempre repudiar isso, é as ofensas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan Marques. Com a palavra, a bancada do PT, vereador Adriano de Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todo o público que nos acompanha nessa noite. Em especial, cumprimento aqui ao Matheus que usou a tribuna dessa casa mais uma vez pelas palavras, na sequência irei discorrer sobre o assunto. Cumprimentar aqui em nome da Cláudia, secretária de educação, todo o funcionalismo público da área de educação presente nessa noite também acompanhando os debates dessa casa. Cumprimentar o Jones e a Maria Isabel também representam os sindicatos servidores públicos municipais em seu nome e os demais servidores de todas as áreas do município. O Jean, presidente do SIN, o Laurindo do Sinterchar, o Checker dos Metalúrgicos, o Thiago Lindamir que nos assessoram nessa casa, o Divino Assessor Deputado Estadual Neodir Sareta, enfim, a todas as pessoas que aqui estão nessa noite, amigos, familiares, as famílias também que serão homenageadas nessa noite, e também a imprensa que nos acompanha e amanhã estará levando a todos os lares chancherenses a repercussão nessa sessão e também aqueles que nos acompanham através do TV Câmara. Bem, senhor presidente e colegas vereadores, primeiramente, gostaria de destacar aqui a fala do Matheus e dizer, Matheus, que são pessoas como você que têm que ter coragem realmente para enfrentar os desafios que estão sendo colocados hoje a nível nacional. porque por muitas vezes nós nos escondemos realmente por trás de bandeiras partidárias e essas bandeiras partidárias não trazem realmente o que o povo pensa, o que o povo realmente quer construir para uma sociedade mais justa e necessária. E vocês têm demonstrado dentro dessa ótica, desse enfrentamento, muita clareza e convicção por serem jovens e justamente por essa energia e por buscar conhecimento que tem essa clareza de poder apresentar um projeto alternativo para a sociedade brasileira. E a mudança, e quero reforçar aqui, senhores vereadores, que a mudança, vereador Ivan, começa justamente por aí. Se esse modelo de política aqui representado nessa casa e nós temos sim que fazer autocrítica e reconhecer também os erros que os políticos cometem, e nós aqui é o parlamento, é uma casa política partidária, eleita pelo povo, sim, mas que também comete erros como em inúmeros outros lugares, nós temos que reconhecer, sim, que se esse modelo não cabe mais para a sociedade brasileira, é preciso de mudança. Nós já falamos aqui, senhores vereadores, o resultado das eleições deixou muito claro os votos brancos e nulos e abstenções que tiveram. Então quer dizer o quê? Que a grande maioria do povo não quer mais esse modelo, independente de partido, independente de cor partidária, de convicção. Nós precisamos, sim, reconhecer e agradecer as palavras de vocês, porque tem gente que tem a coragem para realmente fazer as transformações. Eu agradeço as palavras, porque faz também nós refletir se o nosso papel realmente está condizendo com os interesses da comunidade. Se eu, vereador Adriano, Adrianinho, estou realmente atendendo os interesses da comunidade. Agradeço muito a sua fala por ter colocado nessa noite, como a vossa senhoria tem colocado também em outros momentos. de outra parte, as mobilizações, as manifestações estão garantidas dentro da nossa Constituição Federal. E todas elas que buscam, como foi organizada aqui no nosso município, foi, sim, organizada uma frente regional contra o retrocesso, foi esse o nome que aqui as entidades que organizaram, sociedade civil organizada, os sindicatos, os movimentos populares e sociais, associações e moradores de vários municípios da região estiveram, sim, aqui. Esteve, sim, de São Domingos, vereador Ivan, esteve de Ipoaçu, de Abelardo Luz, de Faxinal dos Guedes, de vários municípios, e estiveram presentes aqui. Por ser uma cidade polo, e todos os debates que foram feitos nesse município serviram também como forma de cobrança para todas as instâncias que têm a nível regional. Desde a questão política, ou seja, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, ADR, quanto os bancos públicos que estão sendo atacados também, já foi anunciada a questão da reforma do Banco do Brasil, o INSS, a Praça Pública, todas as manifestações relacionadas ao que nós estamos enfrentando. E aqui, reforçar, em nenhum momento nenhum político usou do microfone, como foi falado aqui na última sessão, para atacar ou para falar qualquer coisa de outras pessoas. Eu estava, sim, presente na manifestação, na caminhada, como qualquer um poderia estar presente, que se identificasse dentro da ótica da mobilização que foi construída no dia 11. Mas em nenhum momento, nem eu, nem um deputado, nem qualquer outra pessoa que veio usou da palavra porque foi um movimento político, sim. Não podemos dizer que não foi um movimento político, é político, sim, porque todas as nossas ações são políticas e nós precisamos compreender isso. Agora, não foi um movimento partidário, porque várias pessoas que, inclusive, estão aqui nessa noite, que não são filiadas a nenhum partido ou que são filiadas a outros partidos, a vários partidos, estiveram presentes, porque entenderam que, realmente, os nossos direitos estão colocados em risco. E, especialmente, tratando de alguns projetos, algumas ações que nós já debatemos aqui e que vamos, na sequência, reforçar. É a PEC 241, sim, que tem colocado em risco e em cheque por 20 anos todas as políticas públicas nacionais, com maior respeito à opinião diversa aqui dos colegas vereadores e de quem pensa diferente, mas que, sim, vai trazer um impacto direto. Hoje de manhã, não estive presente, mas o Tiago estava, do Plano Municipal de Educação por 10 anos, que foi apresentado nessa manhã na Prefeitura. Com certeza, Cláudia, vai ter um impacto direto também na efetivação do Plano Municipal de Educação. Nós já falávamos aqui, vereador Dionísio. A PEC 241, diretamente, vai atingir esse plano que foi construído com embasamento, com muita discussão, com muito debate. A medida provisória, também, da reforma do ensino médio, que nós já reforçamos, já falamos disso várias vezes, vem a goela abaixo, com medida provisória, sem um debate aprofundado com a sociedade, como foi nos outros segmentos, nos outros projetos que foram encaminhados. Então, é por isso que nós estamos nos manifestando. É por isso que esse vereador também se coloca nesse mesmo sentido, de ouvir as reivindicações da comunidade, do movimento sindical e social, do povo trabalhador. Porque a corda vai arrebentar no lado mais fraco, sempre. Que, por outro lado, se congela os investimentos na educação, na saúde, mas não se congela os pagamentos dos juros e das amortizações, dos títulos, a dívida pública que foi colocada aqui nessa tribuna, que hoje come em torno de 50% do orçamento do país. Isso não está sendo pensado, não está sendo pensado em congelar. Já foi anunciado que em breve vem a reforma da Previdência, que vai atingir a sociedade civil, mas ela não vai atingir os militares, vereador Ivan. Por que só o povo, a sociedade civil tem que pagar o pato? Por que só os trabalhadores? Por outro lado, 900 bilhões de reais que isso daria para cobrir cinco vezes o déficit que está estimado esse ano para 170 bilhões em sonegação e impostos atrasados que não são cobrados? Por que não se trabalha de uma forma também para cobrar esses impostos? Por que não se trabalha de uma forma de implantar dentro do país uma tributação progressiva, sendo que a nossa tributação era regressiva? A taxação das grandes fortunas, a própria repatriação dos paraísos fiscais que estão colocados a nível internacional, que agora está sendo debatida, que já foi feito, são ações como essas que precisam para a gente poder superar esse desafio. E não estamos aqui dizendo, e repito mais uma vez nessa tribuna, que não precisamos ter responsabilidade nos gastos públicos, nos investimentos públicos, porque nós acreditamos que não são gastos, como muitos estão dizendo, são investimentos na área de educação, Pablo. Você como professor do Instituto Federal também está presente e sabe dos cortes que virão, inclusive, no reajuste do funcionalismo público federal, como está aqui também os servidores públicos municipais, que esse ano tiveram que parcelar o seu reajuste, ou seja, a reposição da inflação. Então, são inúmeras consequências que nós estamos enfrentando. Mas aqui, mais uma vez, precisamos sim nos mobilizar. Se a gente ficar achando que está bom, que está tudo certinho, com certeza vamos ser tratorados. Essa é a palavra. Como também não tenho muita esperança, vereador Calfas, que mude alguma coisa, vereador Biasuz, em Brasília, quantas votações? Não tenho esperança. Não tenho esperança. Mas a mobilização, ela é essencial para que haja uma transformação. Se não for agora, mas ela está próxima. Tem aí os números. Quantas universidades ocupadas, quantas escolas ocupadas, isso é porque está tudo certinho? É porque tem um partido se aproveitando do movimento social? Será que é isso? Vou finalizar a fala. Ou será que realmente existe um descontentamento algo que está erado e que precisa ser melhor discutido, melhor debatido com a sociedade? Algo que está erado com os representantes realmente, Matheus? Será que estão vindo as pessoas que neles depositaram seus votos de confiança? Voltaram aqui em Xancherê, onde vieram buscar o voto, para ouvir a opinião dos seus eleitores? Não só dos seus eleitores, porque nós representamos todas as pessoas do município. E os deputados representam todas as pessoas do Estado. Tem, sim, alguma coisa errada. E eu acho que está aqui o início de uma transformação e o início para a construção de um país melhor, uma sociedade melhor e também de uma Xancherê melhor. No mais, agradeço a presença de cada um dos senhores, as senhoras. Venham sempre a essa casa. Esse é um espaço aberto, público, e que nós, sim, precisamos ouvir as reivindicações da comunidade. A Câmara é esse espaço. As ruas também são esse espaço. precisamos, sim, estar em permanente mobilização. Boa noite a todos. Obrigado ao vereador Adriano. A palavra está com a bancada do PSDB, dispensado. Obrigado, obrigado. Vocês sabem que o regimento interno não permite nem as palmas, mas a gente respeita, tudo certo. Então, com a palavra, a bancada do PMDB, vereadora Adnilson Biasuz. Cumprimento inicialmente a presidência da casa, os demais colegas vereadores, o público que nos assiste aqui nesta plenária e também pela TV Câmara. Eu inicio o meu pronunciamento me referindo à manifestação feita pelo estudante Matheus sobre o movimento, sobre as consequências e o contexto como um todo do movimento. Em poucas palavras, eu gostaria de relembrar que nós vivemos em sociedade e para que a vida em sociedade seja possível, tem uma ordem jurídica. E a ordem jurídica, ela se fundamenta em três princípios fundamentais que são os mesmos preconizados pela Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E a democracia, sobretudo, se fundamenta nesses princípios. Então, todos nós temos liberdade de defendermos as nossas convicções. Isso é o mais importante e é o que caracteriza cada ser humano. Então, dentro de um contexto democrático, e aqui nós não vivemos numa ditadura, cada um tem o direito de pensar e de defender aquilo que considera justo. Então, se um vereador é favorável à PEC ou se é contrário à PEC, é um direito que lhe assiste, decorrente da democracia. E ninguém pode se achar no direito de vir aqui e querer nos pressionar para a gente votar de acordo com uma ou outra diretriz. Isso não é da democracia. e isso ofende o aspecto mais primordial da vida em sociedade que é a liberdade, que é a fraternidade. A vida em sociedade, ela se fundamenta justamente na diferença. Todos nós temos uma característica que nos diferencia do outro. E formamos toda uma engrenagem que faz com que a nossa sociedade seja tão, ao mesmo tempo, heterodoxa, contraditória, muitas vezes. eu disse já nessa tribuna que a nossa vida se fundamenta em contradições. Nós temos a vida, a morte, temos o amor, temos o ódio, temos o homem, temos a mulher. Não somos iguais. E se nós não somos iguais, somos desiguais, nós não podemos ser arrogantes a ponto de imaginar que o próximo seja ou pensa igual ao nosso. Então, esse é o recado que eu gostaria de dizer. talvez por isso que o Brasil chegou num estágio tão agudo da crise, porque a crise não é só financeira, a crise não é só política, a crise é de relacionamento, é de saber tolerar o próximo, de saber conviver com a diversidade, de saber conviver com os desiguais. E é nesse contexto que eu não encaixo e com todo o respeito a quem é filiado a esse partido, eu não encaixo o PT. Porque o PT, ele sempre faz dois discursos. Um enquanto ele está na situação, o outro enquanto ele está na oposição. E é sabido que o partido, o único partido que se utiliza e aparelha movimentos sociais no Brasil para levar benefício político é o Partido dos Trabalhadores. E aconteceu nesse movimento e aconteceu em outros tantos. O movimento que levou ao impeachment da Presidenta Dilma não teve cores partidárias. Foi a sociedade civil que foi. Presidente, eu gostaria que fosse pedido à plateia que respeitasse o meu direito de palavra. Gostaria, então, que a plateia não é permitida se manifestar. Eu gostaria que a vossa senhora se postasse e escutasse aquilo que eu tenho para dizer. Então, a verdade muitas vezes ela machuca, como foi dito aqui nessa tribuna. Eu, enquanto cidadão chancherense, não defendo cores partidárias. Vocês me conhecem muito bem. E não admito em hipótese alguma que dirijam a mim palavras ofensivas como corrupto, como golpista, porque eu não sou corrupto e muito menos golpista. isso eu não admito, porque o bem maior que o cidadão tem é a sua honestidade. E eu carrego essa palavra na essência. E não admito a generalidade. E talvez por esse tipo de manifestação que os bons políticos estão saindo da política. O cidadão também tem que fazer sua autocrítica. O cidadão critica o sistema, critica os políticos, mas na hora de votar elege os corruptos. Eu, nessa tribuna aqui, diferentemente do que o Ivan Marques falou, já dizia antes da eleição presidencial que se o governo fosse reeleito, nós chegaríamos onde nós chegamos. Ou estou mentindo, algum vereador aqui me corrija? Eu não votei para esse governo. Eu não votei para esse presidente que está lá. Esses que estão criticando são os que elegeram esse governo. E, aliás, a questão de irresponsabilidade fiscal é a marca maior do PT. O PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal. que hoje faz com que haja um mínimo de racionalidade no gasto público. Ou estou falando alguma mentira? O PT votou contra a Constituição de 1988. Aqui, nesta casa, já que se fala tanto de moralidade, o PT ajudou a criar cargo comissionado. Eu e o vereador Ivan Marques votamos contra? O PT defendeu, aqui em Xancherê, o aumento do número de vereadores, os vereadores que tanto hoje são criticados? Ou estou falando alguma heresia, vereador Adriano? Vossa senhoria, eu não vi a vossa eloquência antes do impeachment, quando o caos já se apresentava no horizonte, eu via um partido dos trabalhadores acomodado, sem criticar a corrupção, sem criticar o sistema, vim falar em retrocesso, o retrocesso hoje é voltar a crescer. Quem levou o retrocesso foi o governo do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos que ficaram 14 anos e nada fizeram. Vim falar de taxação sobre grandes fortunas, 14 anos o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do Executivo e não venho dizer que a culpa também foi dos outros, até foi, mas quem comanda o Executivo? É o chefe do Executivo. Quem tem o poder de transformar as coisas é o chefe do Executivo. E vocês não fizeram nada. 14 anos de governo levaram o Brasil ao caos. Hoje as instituições estão corroídas. O pior da crise não é somente o reflexo financeiro, é a falta de credibilidade das instituições brasileiras, que foram coniventes com a corrupção por muito tempo. E agora a corrupção está vindo à tona. Eu tive a oportunidade de me manifestar na imprensa e aplaudir, doutora Ana, minha amiga promotora de justiça, que foi preso o ex-governador do Rio de Janeiro, que é do meu partido. Eu nunca defendi corrupto do meu partido. Aliás, quando eu declarei voto para o então candidato o S.O. Neves, eu disse que não iria votar na reeleição da Dilma, não pelo PT. O PT que a sociedade critica e os membros do seu partido que façam a melhor análise sobre o modo desoperante dessa agremiação. Eu falava dos líderes do meu partido em nível nacional. Sarney, Renan Calheiras, Eduardo Cunha e companhia. Eu sempre defendi cadeia para esses corruptos, mas eu não vi nunca ninguém do PT vir aqui defender a cadeia para o Palocci que roubou tantos milhões, etc. Hoje a cúpula toda do PT está na cadeia. E não vejo ninguém dizer que isso está correto. Simplesmente se omitem. Isso é um debate correto? Isso é um debate justo? Temos uma promotora de justiça, vereador Adriano, aqui no plenário hoje. Eu fui achacado durante a campanha por ter votado pela redução de um feriado por atender uma recomendação do Ministério Público. Nos acusaram, fizeram uma campanha completamente difamatória, com quadros, fotos na internet. Esses vereadores trabalharam contra os trabalhadores aqui na nossa cidade de Xancherê. Vejam, senhores, o desemprego nunca chegou num nível tão alto como está. Tem milhares de pessoas que gostariam de estar desempregadas, mas para alguns, tirar um feriado era mais importante do que ter um emprego. Esse é o debate que o PT fez e promoveu aqui na nossa cidade. E se eu fosse corrupto, como nos acusaram aqui na Câmara, por que não apareceu nada na eleição? Ou vocês acham que a minha vida não foi investigada na sua integralidade? Então, com calma, vamos com calma. nós vivemos numa democracia. Eu estou saindo da política e não pretendo voltar mais como candidato. Mas como ativista política, eu serei, sim, um ativista das boas causas, da verdade, da justiça e do respeito acima de tudo. Quem me conhece sabe, mas a marca maior da minha pressão é o respeito. e eu não tenho medo de defender tese nenhuma quando estou com a razão. E eu me preparo e reflito muito bem quando eu falo algo na tribuna. Já divergi, todos sabem que eu disse no início desta gestão que eu era o líder do governo aqui na Câmara, que se eu percebesse que a administração não cumprisse aqueles nossos compromissos de campanha, eu seria, logo em seguida, oposição à administração, não por uma questão de partido, mas por eu continuar defendendo os mesmos ideais. Eu sempre defendi os mesmos ideais. Podem me criticar, mas nunca aceito o desrespeito porque eu não desrespeito ninguém. E eu represento, sim, uma grande parcela da população. Tive 9.890 votos para a prefeitura, fiz uma campanha limpa, vocês muitos me acompanharam, por isso que eu me dirijo a você, Mário, em especial. Vocês sabem o quanto de ideal eu tinha no meu programa de governo, o quanto de sonho eu tinha em transformar a nossa sociedade. Por isso, eu peço para vocês um pouco mais de responsabilidade naquilo que vocês vão fazer. Porque, se não, repito, os bons políticos vão sair mesmo. Aí nós vamos ficar sendo comandados por corruptos, por pessoas que não dão certo na iniciativa privada e se utilizam da vida pública como última possibilidade de subsistência. se fazem qualquer coisa para permanecer no poder. Então, eu gostaria de dizer, como cidadão, não estou falando como político, vamos respeitar o próximo, vamos fazer política com responsabilidade, porque o Brasil exige isso hoje. E eu gostaria muito que houvesse... Só mais um minuto, senhor presidente, para concluir. Eu gostaria muito que houvesse uma reforma política de verdade, que acabasse... Mais um minuto. com esse sistema político perverso que acontece hoje no Brasil, que acaba tirando os sonhos e o direito de milhares de pessoas. É justo o movimento. Podem ter certeza que eu concordo em gênero, grau e número, vereador Adriano. O direito de manifestação, de livre manifestação, é o mais sagrado, eu diria, que nós temos numa democracia. Nós vamos agir com responsabilidade, vamos respeitar o próximo e vamos torcer para que o Brasil realmente encontre o seu caminho e todos consigam retomar a qualidade de vida e a confiança, sobretudo, nas instituições e nos políticos da nossa nação. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereadora Adnilson Biasuz. Fim do momento da palavra livre. No momento da presidência, lembrar que após esta sessão ordinária, haverá uma sessão extraordinária para apreciação em segunda votação do projeto de lei AJG 34, 2016. Informar que a sessão do dia 13 de dezembro será específica para apreciação do projeto de lei número AJG 30, 2016, que trata da lei orçamentária para o exercício de 2017. informar aos senhores vereadores e à população em geral que as sessões de dezembro serão nos dias 13, 14, 15, 19 e 20. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadora Adnilson Biasuz. Presente. Adriano de Martini. Presente. Amélio Radael. Presente. Eliovan Marques. Presente. Dionísio Coel. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Pilap. Presente. João Paulo Menegati. Presente. Wilson Martins. Justificado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projetos em redação final. lei número AJG 3879-2016 de origem do projeto de lei AJG 33-2016 que autoriza a sessão de uso não onerosa de bens imóvel e específica e da outras providências. Em discussão, em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos aliás, coloco em votação a dispensa da leitura da leitura do projeto em redação final. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projetos em segunda votação. Projeto de lei AJG 17-2016 do executivo que denomina de Udo Arica Ofas pavilhão de arremates do Parque de Exposições Rovilho Bortoluzi e da outras providências. Em discussão, em votação nominal, João Paulo Menegate favorável vereador Adriano de Martini favorável vereador Flávio Filap favorável vereador Amélio Radaeli favorável vereador Dionísio Kohl favorável vereador Adnilson Biasuz favorável vereador Fernando Calfas se abstém vereador Ivan Marques favorável então, aprovado por maioria com abstenção do vereador Fernando Calfas. Solicito ao segundo secretário que continue com os projetos em segunda votação. Projeto de lei número 29-2016 do vereador Dionísio Kohl que denomina logradouro do município de Xancherê de Jair Menegaz de Vicentim e da outras providências. Em discussão, vereador Dionísio. Mesmo, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, mesmo tendo me manifestado na sessão anterior onde estava em primeira votação, mas volto a essa tribuna mais uma vez me manifestar em relação à questão a pessoa específica que era o senhor Jair Menegaz de Vicentim até pelo grande número de profissionais da educação que está presente hoje aqui. Quando me manifestei pensando em denominar nome de rua nosso ex-colega Jair Menegaz de Vicentim até pela postura e pela ética do profissional que foi quando o funcionário da Prefeitura Municipal de Xancherê especificamente da Secretaria Municipal de Educação. Até por fazer parte da educação e acreditar que a sociedade ou a forma mais prática de nós modificarmos os pensamentos, a conduta da sociedade é através da educação. E por ser um grande sonhador eu acho que essa foi a minha manifestação. E, mais uma vez, pedi apoio a todos os vereadores que pudessem manifestar e votar favorável a esse projeto de segunda votação. Continua em discussão, em votação nominal, vereador Ivan Marques. Favorável, presidente. Vereador Fernando Calfas. Favorável, presidente. Vereador Adnilson Biasuz. Vereador Dionísio Kou. Favorável. Vereador Amélio Radaeli. Favorável. Vereador Flávio Filap. Favorável. Vereador Adriano de Martini. Favorável. Vereador João Paulo Menegate. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projetos em primeira votação. Projeto de lei nº 31, 2016, do vereador Fernando Calfas, que denomina logrador do município de Xancherê, de Reinaldo Ross e da Outras Providências. Em discussão, solicito também ao vereador Fernando que faça a leitura do histórico do nosso homenageado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, plateia que nos brinda com a presença, os telespectadores em casa nos assistem pela TV Câmara. Vou proceder à leitura do histórico de Reinaldo Ross. Reinaldo Ross nasceu no dia 29 de setembro de 1942 na cidade de São Carlos, região oeste de Santa Catarina. Sendo filho de Arlindo Ross e Otília Ross. Mudou para a Xancherê em 1974, onde fixou residência no bairro dos Esportes. Foi um dos primeiros moradores daquele bairro e, para sustentar sua família, montou um bar e armazém, onde hoje está instalada a distribuidora de doces Pajiva. Ajudou a desbravar o bairro e participou ativamente na construção do centro comunitário e a igreja, fazendo parte da sua diretoria. Reinaldo foi um grande incentivador do esporte. Organizava as equipes de futebol e transportava tais equipes com seu caminhão todos os finais de semana para participarem de jogos festivos no interior do município. Faleceu no dia 5 de fevereiro de 2005 em Xancherê. Continua em discussão. Vereador Fernando Caldas, pode continuar. Sr. Presidente, inicialmente, eu quero fazer jus à autoria desse projeto. Quem me solicitou que assim o fizesse foi a vereadora Cirlei Menegola, que detinha o nome dessa rua e pediu que eu assim o fizesse em razão de ela não estar mais atuando nessa casa em razão da volta do vereador Dionísio. Então, registro nesse momento que faço essa gentileza com muita felicidade, Gilberto, que nós oficialmente e assim fizemos esse projeto de lei, homenageando uma pessoa importante no nosso município, uma pessoa que, como o currículo foi mencionado aqui, um batalhador pela sua comunidade e, sobretudo, pelo esporte do município de Xancherê, e que essa casa, como há muitos já têm feito, vereador Ivan Marques, além de legislar, vereador Filap, debater, discutir os problemas do nosso município, também tem essa atribuição legislativa de dar nome a espaços públicos, a ruas municipais e, assim, ora estamos votando, do qual peço o voto. Tenho certeza que a família é um conforto para a família, como acabaram de... o segundo secretário acabou lendo, meu pai também faleceu esse ano, então é algo que sempre nos fortalece, fortalece a família, fortalece aqueles que aqui continuam a sua jornada saber que um familiar seu teve uma participação diferenciada no nosso município e recebe o nome de uma rua. Então, em nome da Câmara de Vereadores, Gilberto, leve o nosso abraço a todos os familiares do seu pai e que fica para a posteridade a essa rua como um símbolo, vereador Iva Marques, de alguém que fez por Xancherê, que batalhou e que ajudou a nossa querida cidade. Nesse sentido, eu peço o apoio de todos os colegas para que votem favorável ao projeto. Vereador Iva Marques. Sr. Presidente, queria parabenizar o vereador Fernando Calfas pela indicação, a ex-colega vereadora pela indicação, de mesma maneira, hoje proposta aqui de uma maneira oficial, Gilberto, pelo Calfas. E é bonito o quanto a gente lê esses históricos, ouve, conhece mais um pouco das pessoas que trabalharam, que ajudaram, que construíram o nosso município. Veja a dedicação, envolvimento na sociedade, com o centro, com os clubes, com o esporte. Então, Gilberto, isso nos traz um conforto, como disse o Calfas, no sentido de que nós tivemos um ente querido, uma pessoa que realmente lutou muito pela família, para ter os seus próximos. Essa história é uma história bonita. Quantos passam despercebidos nessa vida? E quantos passam olhando para o próximo, estendendo a mão, sendo solidários, escrevendo e marcando? E é justo essa homenagem que esta casa presta hoje, porque nós realmente eternizamos de uma maneira, vereador Bezos, em que hoje a gente possa, os nossos filhos, nossos netos, as pessoas desses familiares homenageados, passarem nesses locais e terem lá o logrador, lá o nome da família, o nome de um ente querido. Então, parabéns, desejo que a família tenha sempre boas lembranças do ente querido e antecipo meu voto já favorável, senhor presidente. Obrigado, Ebermarques. Continua em discussão, em votação nominal, vereador Dionísio Kohl, favorável, vereador Adnilson Biasuz, favorável, vereador Fernando Calfas, favorável, vereador Ivan Marques, favorável, vereador João Paulo Menegate, favorável, vereador Adriano de Martini, favorável, vereador Flávio Filap, favorável, vereador Amélio Radaeli, favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33, 2016, do vereador Adnilson Biasuz, que denomina logradouro do município de Xancherê de Eurides Boni e da Outras Providências. Em discussão, vereador Adnilson Biasuz, para fazer a leitura do histórico e depois as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Então, eu passo a ler o histórico do seu Eurides Boni. Nasceu em 15 de novembro de 1945, em Aratiba, Rio Grande do Sul, filho de Alcides Boni e Matilde Rosalia Arbô. Foi o primeiro filho do casal de um total de 12. Trabalhou na agricultura até completar 18 anos de idade, quando foi servir ao Exército Brasileiro em Alegreta e Rio Grande do Sul, estando aquartelado em 1964, ano do golpe militar. No final de 1965, veio a residir em Xancherê, em Xancherê, indo morar na pensão da dona Ivani Bortoluzzi. Em 2 de janeiro de 1966, foi contratado como mecânico por uma concessionária de veículos desta cidade, Alto Xancherê, da qual foi empregado até 21 de junho de 1996, quando se aposentou por tempo de serviço e passou a trabalhar em sua própria oficina mecânica, a Bonicar Mecânica. Em 2009, fundou Nova Sociedade, a Boni e Nunho, onde trabalhou até alguns meses antes de morrer. Em 7 de julho de 1972, casou-se com a professora Nair Saline Boni, com quem viveu por mais de 44 anos. No ano de 1975, concluiu o curso de técnico em contabilidade, no Colégio La Salle. Além de mecânico, Eurides Boni foi criador amador de pássaros, sendo um dos sócios fundadores da Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia, com sede em Chapecó, destacando-se na criação de calopsitas, agapornis, é isso? Periquitos, padrão inglês, esteve presente com seus pássaros em várias exposições, inclusive organizando mostras em algumas festas estaduais do milho nesta cidade. Também exerceu atividade de apicultor, produzindo mel durante muitos anos, produto que também expôs em várias festas estaduais do milho. Eurides Boni ainda foi protetor ambiental, certificado em 2004 pela 5ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Chapecó, integrando, a partir de 30 de maio de 2011, o Conselho do Plano Diretor de Xancherê, como representante de entidade de proteção, prevenção e conservação do meio ambiente. No ano de 2011, passou a integrar a Associação dos Amigos da Viola de Xancherê, a Mivics, participando ativamente dos eventos festivos promovidos pela entidade, até que sua saúde permitiu. Em janeiro de 2015, Eurides Boni foi diagnosticado como portador de câncer, doença contra a qual lutou até o dia 13 de setembro de 2016, quando faleceu às 4 horas no Hospital Regional São Paulo. Deixou como descendência dois filhos, Ana Cristina Boni e Fabiano Mendes Moreira Boni, e um neto, Gabriel Boni, Valcácio, todos nascidos em Xancherê. Bom, este é o histórico do meu saudoso amigo Eurides, inicialmente, então, eu quero cumprimentar a sua esposa, a dona Nair, e a sua filha, a Ana, e dizer a vocês, ao público e aos colegas vereadores que nos acompanham que não gostaria, do fundo do coração, de estar fazendo essa homenagem, porque tive o privilégio de conhecer o seu Boni, como eu chamava, logo depois que eu retornei da faculdade, e posso afiançar a todos e acredito que todos tiveram o privilégio de conviver, de privar da sua amizade, que foi uma das pessoas humanas mais bonitas, de alma mais valorosa que eu já conheci. Não estou aqui fazendo demagogia, hipocrisia, porque pouco, Ana, talvez você não saiba desse fato, cerca de 30 dias antes do falecimento dele, eu estive visitando a sua oficina com o objetivo de conversar com o Sr. Orides. E a funcionária da oficina me disse que ele não estava no local, porque estava adoentado, e tinha, estava então em casa. E aí eu disse, bom, então deixa o recado que numa próxima oportunidade eu retorno aqui. Ela me disse, não, eu gostaria que tu ligasse, porque ele vai ficar muito feliz com a tua ligação. E ela acabou fazendo a ligação e eu conversei pela última vez com o Sr. Orides e ele estava realmente muito doente, mas sempre esperançoso, porque essa era a sua marca, sempre com fé de que ele iria conseguir alcançar a cura. Então, nos despedimos e me comprometi de voltar a visitá-lo assim que ele retornasse a suas atividades. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, eu quero dizer a vocês que vocês devem ter orgulho de ter tido um pai como ele. Com certeza, Ana, você principalmente simboliza muito a luta que ele teve. Eu também tive o privilégio de lhe conhecer muito cedo, parabenizar pela sua trajetória. Hoje, uma promotora de justiça muito querida, muito justiceira, que orgulha muito a nossa cidade, a instituição, o Ministério Público, nos dá muita esperança de que realmente a justiça vai prevalecer nesse país. Então, homenagear o senhor Eides, eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está muito feliz com essa homenagem, porque todos nós, vereador Calfas, já falei, repito, o único objetivo que nós temos em vida, por isso que eu fico muito triste quando a gente é ofendido, porque o maior legado que o meu falecido pai me deixou foi a honestidade. E essas questões a gente não pode abrir mão, e não pode aceitar, porque se a gente tiver esses valores que a gente mais defende rasgados, a nossa identidade, ela deixa de existir. Então, o senhor Eides Boni tinha essa marca. Então, por isso que eu acho que, e tenho certeza que esse reconhecimento que toda a sociedade chancherense representada por esses nove vereadores está fazendo, com certeza está alegrando muito a família e também a ele mesmo por ter, mesmo que num outro estágio da nossa espiritualidade, ter tido esse reconhecimento. E todos nós esperamos que mesmo após o termo da nossa vida, a gente gostaria de ter o reconhecimento, porque bens materiais a gente não leva a nada, porque a gente leva mesmo a espiritualidade e deixa um legado importante para a família. então, de coração, é um orgulho poder fazer essa homenagem para ele, para a família, mas, infelizmente, não gostaria de estar fazendo, mas é a vida, não tem como a gente fugir disso. A única certeza que nós temos é a morte. Então, gostaria de homenajar a família e pedir a todos os demais colegas que apoiassem esse projeto, porque eu considero isso uma importância para a nossa cidade. Obrigado. Vereador Iva Marques. Senhor presidente, vereador Biasuz, quero aqui dizer da felicidade também que Vossa Excelência tem em propor esse projeto. Dona Anaía, minha querida amiga doutora Boni, a senhora sabe do grande apreço que tenho pela sua pessoa, dizer que a cidade de Aratibas, que em Tupi, na língua Tupi, significa pequenas araras, não podia deixar nesse momento estar orgulhosa do grande homem que trouxe e chancherei mais do que nunca essa pessoa. Eu lembro o Boni, o seu Boni, como todo mundo chamava, foi a pessoa que me mostrou pela primeira vez a Abelha Rainha, não conhecia a Abelha Rainha. E aí o seu Boni como apicultor, nato, conhecedor, um dia foi lá na fazenda do meu sogro a bolhar as caixas, tirar mel aqui e colar e me mostrou que era uma Abelha Rainha porque até então não conhecia. O amor que ele tinha pelos pássaros, o amor que ele tinha pela natureza, pelas coisas que ele fazia. Mas, doutora Ana, o amor e o orgulho que ele tinha da senhora era algo assim imensurável, sabe? Se seus olhos marejaram agora há pouco quanto eu ouvi na televisão quanto o vereador Biazus li o histórico do seu pai, pode ter certeza que cada vez que ele pronunciava o seu nome, a sua história, os seus olhos da mesma maneira e o coração palpitava muito. Ele tinha o maior orgulho, orgulho seu, da família, sabe, ele tinha o amor, ele tinha realmente. Ele vinha de uma família de dois irmãos, como disse, olha como as famílias eram grandes, antigamente. Mas que amor, que exemplo que ele deixa aqui, que felicidade de eu poder hoje estar aqui votando esse nome, mesmo com a tristeza da ausência, como dito, mas a gente sabia que a gente está homenageando uma pessoa assim, maravilhosa como ele foi. Querido por todos, quanto a você ali na Alto Chancherê, ele, nossa, ele era o primeiro mecânico a chegar ali, dizer, estou pronto, aquela mão calejada, sabe? Mas mão calejada de honestidade de trabalho, do trabalho pesado, com frio, e olha que não tem coisa que machuca mais do que você mexer às vezes na graxa, lá na mecânica, lá, mas com esse trabalho honesto, ele formou a filha que era um verdadeiro orgulho dele. Isso também é uma honra para a gente, sabe? Um orgulho, como disse o vereador Biasuz, defensora dos direitos, trabalha numa área muito pesada, tem personalidade firme e forte e luta por justiça. Que Deus o tenha num lugar muito especial, sabe, Dona E. Que ele continua sempre olhando aqui para a gente. que os corações sejam confortados pelo exemplo, pela história, pelo legado deixado. A gente fica, sabe, Gilberto, feliz quando a gente vota esse tipo de projeto que fala de pessoas que ajudaram a fazer essa história desse nosso município. Parabéns pela indicação, com certeza favorável na votação. Obrigado ao vereador Iva Marques. Vereador Fernando Calvas. Senhor presidente, senhores vereadores, quero inicialmente parabenizar a vereadora Biasuz. Mais uma certeira homenagem, mais uma indicação que nos emociona. Não tem como não se emocionar a doutora Ana. Doutora Anaíra. Não tem. vereador Filap falava na última sessão que temos que deixar uma obra. Qual será se o vossa senhoria tinha sonhado com a minha mãe que tinha conversado com ela na sexta. Confesso que não cheguei a sonhar com vossa senhoria, mas fui dormir pensando nas suas palavras na sessão. que quando partimos vamos deixar uma obra. Uma obra que alguém depois lá na frente vai lembrar como sendo uma obra boa, ruim. E o senhor Eurides deixa uma obra estampada por esse currículo. E eu conhecia muito bem e a característica dele, vereador Ivan Marques, era o sorriso, a alegria. sempre que ele me encontrava, antes de estender a mão, ele sorria. Então, essa casa, volto a repetir, porque isso, votar projetos de Gilberto, como o do seu pai, como o pai da doutora Ana, isso nos nos empolga enquanto políticos, vereador Biasuz. Isso faz até eu e vossa senhoria que não estaremos mais aqui, estaremos fora, não teremos mandato, a partir do dia 1º de janeiro, isso nos, lá no fundo, quem sabe na próxima, quem sabe, quem sabe, a princípio, não, mas nos dá uma empolgação de poder retornar, vereador Filab, que também não está aqui, mas não estará aqui, de votar projeto de lembrar de pessoas importantes que fizeram Chancherê ser o que é hoje, vereador Ivan Marques, uma cidade de destaque. Então, doutora Ana, dona Anaí, leve dessa casa uma homenagem singela, não representa o que o senhor Turídez, foi para o município, mereceria mais do que uma rua, com toda certeza, mas é o que temos nesse momento, é uma rua para homenageá-lo e tenho certeza que conforta, como falei na sessão passada também, vivia a emoção que vocês estão vivendo hoje de ter um ente querido lembrado. Muitas pessoas merecem, mas, por circunstâncias, vereador Tato, não são lembrados. E a gente, às vezes, não homenagear o fulano, o Beltrano, às vezes, é por não saber, por não ter a informação, mas alguém tem que ser homenageado e a família está de parabéns, leve o nosso abraço dessa casa aqui e tenha certeza, tenho o meu voto com muita alegria. Obrigado ao vereador Fernando, vereador Dionísio. Senhor presidente, senhores vereadores, Biasuz, parabéns pela nobre indicação. Acredito que o seu Boni, como era conhecido, é uma pessoa que marcou a todos que conheceram. Quero lembrar algumas passagens até a Nair, no momento que fomos colegas de colégio, de profissão, me inspirava muito nas suas ações, por ser uma professora experiente, dedicada, sempre voltada a fazer com que os alunos aprendessem e insistia com isso. E naquele momento, naquele momento que nós vivíamos, foi quando eu conheci o seu Boni. Logo depois, como mecânico, assim como eu trabalhava, eu lembro que todas as vezes que a gente conseguia conversar com ele, ou melhor, todas as vezes que você tinha qualquer problema com qualquer carro, você buscava quem? O seu Boni. Era uma pessoa que atendia primeiro sorindo e tinha um diferencial de qualquer outras pessoas, não que sejam algumas outras pessoas sejam diferentes, mas o diferencial é que ele atendia, dava uma atenção acima dos outros e, acima de tudo, muitas vezes ele chamava, explicava, e eu diria assim, uma pessoa de caráter e honestidade. sabemos que para quem o conheceu é uma perda irreparável, são pessoas que a gente não esquece, não esquece jamais, mas tenho certeza que ele deixa para a sociedade primeiro um exemplo de honestidade, de lealdade, embasado nos princípios morais, éticos e, acima de tudo, da constituição de uma família que nobrece a sociedade. E acredito que a nossa sociedade ela caminhará com caminhos mais firmes, com passos mais firmes, mais justos, quando nós temos uma base que é na família. E eu tenho certeza que o Boni sempre falava disso e sempre lembrava. Tanto da Nair, a Ana, que acabamos conhecendo no andar do tempo aí, às vezes que eu conversava com ele, ele lembrava desses fatos, ele lembrava da família. Então, sempre, sempre, eu acho que esse é o princípio da constituição de uma grande sociedade. Com certeza, meu voto é favorável e tenho orgulho de fazer parte dessa votação e fazer parte dessa Câmara de Vereadores, onde nós fazemos uma justa homenagem a um grande homem que deixou marca e saudade em Xancherê. Obrigado, vereador Dionísio, e o vereador João Paulo Menegate. Bem, eu deixei para o final aqui para falar dos dois projetos de votação, denominando o nome de ruas, o senhor Reinaldo Oss, o alemão, como a gente conhecia no Bairro dos Esportes, é uma grande pessoa, uma pessoa simples, humilde, e a gente conviveu algum tempo por ali e tal, então a gente conhece a trajetória dele, algumas trajetórias, algumas histórias, né, Pajiva. Então era o seu Pajiva, alemão, depois foi o seu Pajiva, o Gilberto montou a empresa de doce, daí se passou, chamava o seu Pajiva, então a gente sabe de algumas histórias, então parabéns, Adenilson, pela indicação, parabéns, Calfas, pela indicação do nome do seu Reinaldo, eu não sabia o nome dele, eu conhecia como alemão, então a gente grava muitos apelidos e acaba não conhecendo o nome verdadeiro, mas sabia que ele veio de São Carlos e tal, a gente conversava, então parabéns aí, o nome dele vai ficar registrado para a eternidade aí numa rua do nosso município. Então isso é muito importante, pessoas simples, pessoas humildes, que fizeram história no nosso município, um caminhão levando as pessoas, os atletas a jogar bola, que antigamente isso era corriqueiro, isso era normal, aqui no município, em todos os municípios era normal, e hoje acabou tudo isso, hoje acabou nem gente para jogar futebol, a gente tem mais, então realmente a coisa complicou um pouquinho, o pessoal quer estar atrás do computador, quer estar no celular e não quer mais saber correr atrás da bola. Bem, também aqui quero parabenizar o vereador Adnilso Biazus, pelo nome de rua aí, do seu Boni, também não sabia do nome dele, o Rydos, nós trabalhamos junto na Volkswagen, eu e ele, trabalhei dois anos na Volkswagen, ele era chefe da oficina, eu também fui mecânico na Ford, fui para o Chapecó, depois vim trabalhar na Volkswagen de vendedor, então, mudei um pouco a função, mas era uma pessoa excelente, uma pessoa que sempre estava brincando com a gente, sempre trocando ideias, as pessoas sempre alegres, e a gente conversava a respeito de algumas coisas e tal, e ele sempre é uma pessoa alegre, então, é uma grande satisfação que a gente tem aqui de realmente votar e aprovar o nome da rua para o seu Boni. Fui aluno da sua esposa, a Nair, que foi professora, orientadora, muitas vezes me levavam para a diretoria, não sei porquê, mas fazer o quê, a Ana também foi minha professora, então, realmente uma grande família e saber que ele tinha um grande orgulho da Ana, a gente conversava depois de alguns júris que eu assistia, onde a Ana atuava, e a gente trocava algumas ideias, eu e ele, então, parabéns, Ana, pelo pai que você teve, que deu também uma educação, parabéns pela família maravilhosa que vocês têm. e me porto favorável também a esse pedido. Continua a discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, também para não me tornar repetitivo, depois das falas dos colegas, que com certeza tem muita história para ser contada, tanto do senhor Reinaldo quanto do senhor Boni, nessa casa tem feito essas homenagens a Biasbus mesmo, que depois de as pessoas já partirem do nosso meio, mas que é uma forma de reconhecimento, Gilberto, pelas ações que as pessoas desenvolveram na comunidade chancherense. Claro que talvez o nome de rua não seria só o nome de rua, mas que isso significa muito para as famílias, Ana, Nair, para vocês, que isso sirva como um alento para o coração de vocês, mesmo não tendo a presença física do senhor Boni, como também do senhor Reinaldo, mas que isso sirva como um exemplo e uma referência que com certeza o seu exemplo de vida, as suas ações e a prática, isso nunca more e fica vivo na recordação, na memória das pessoas e agora eternizado também registrado a partir do histórico também publicamente diante da toda a comunidade aqui nessa casa e aprovado por esses colegas, por esses vereadores. O senhor Boni também eu conheci, não tinha muito contato diariamente, mas dona Nair sabe, semanalmente nós nos encontramos nas atividades lá na Pax, do trabalho que desenvolve então o nosso respeito, o nosso reconhecimento, Nair, a Ana também, toda a família aqui presente, pelo trabalho e pelo engajamento de toda a família de vocês. Com certeza a referência do seu pai, Ana, Nair, com certeza isso ajudou muito e todas as construções, ações sociais, envolvimento das entidades, eu sei que foram construídas de forma coletiva e sempre do lado do seu Boni estava o dono Nair também impulsionando e ajudando e vice-versa. Então, nosso respeito, nosso reconhecimento e tem nosso voto totalmente favorável também nessa singela homenagem que nós, em nome da comunidade chancherense, reconhecemos o trabalho do seu Boni e também do senhor Renato. Vereador Flávio Filap. Bom, primeiro gostaria então de dar os parabéns aqui para o Calfas por ter feito então essa nominata em nome da dona Sirlei e dizer parabéns para a família então do Gilberto agradecendo essa homenagem ao seu Reinaldo e dizer Gilberto que nós aqui neste mandato de quatro anos nós nominamos todos os nomes de ruas que nós nominamos Calfas desde o teu primeiro ano como presidente procuramos sempre colocar nomes de pessoas porque nós vimos muitos lugares aqui na nossa cidade hoje que tem nomes de ruas que são nomes de estados nomes de cidades ou nomes de pessoas que foi uma pessoa do exército muitos deles muitos até de nomes da ditadura militar então isso às vezes distancia ou não identifica muitos moradores da cidade de Xancherê com nomes que viveram nessa cidade com pessoas com que aqui estiveram e é nesse sentido que nós adotamos nestes quatro anos esta política de fazermos de todos os nomes apresentados aqui para as novas ruas os novos loteamentos que foram feitos sempre nominar pessoas porque a cada pessoa é uma nova história a cada pessoa se está colocando ali uma identificação como disse muito bem o vereador Ivan Marques não é uma representação só para a família muita gente sabendo que lá está aquele nome se interessa em saber mas quem foi esse homem o que esse homem fez o que contribuiu para essa cidade e é assim que é importante porque fica eternizado lá não só a importância para a família mas para a nossa cidade que foi um dos desbravadores e não menos importante a dona Nair e a Ana do seu Eurides é isso que nós procuramos fazer nesses quatro anos nominar pessoas que representem não só algo para a sua família mas algo que represente para a comunidade xingerense eu conheci o seu Boni em 1976 eu vim de São João em 1975 e fui jornaleiro por o primeiro ano que vim aqui com 10 anos de idade e com 11 anos de idade fui trabalhar no Bar Central o seu Boni trabalhava na Volkswagen e ele participava do chamado Clube do Palito era o clube com que as pessoas se encontravam depois do almoço o Ivan deve se lembrar talvez disso onde que tinha ali o seu Morango o seu Plínio Lanner onde estava o seu Nelson Anoni participava um grupo de pessoas aqui na sociedade eles saibam participavam desse chamado Clube do Palito que é o último que ficava na mesa pagava a conta do cafezinho e o seu Boni estava lá participando sempre alegre com o pessoal reunia-se no mínimo 20 pessoas às vezes tinha 25 pessoas às vezes 30 às vezes 15 mas normalmente dava em torno de 20 20 e poucas pessoas e o último que ficava pagava a conta do cafezinho e lá estava o seu Boni alguma vez que ele dizia poxa hoje marchei hoje é comigo vou ter que pagar o cafezinho e pagava o cafezinho no pós-almoço onde todo mundo se encontrava ali então uma pessoa sempre alegre uma pessoa sempre faceira e sem sombra de dúvida uma pessoa que também criou um ciclo de amizades e de importância para a cidade de Xancherê e eu acho que é isso que é bom que a gente estava falando inclusive do seu pai que quando a gente parte as pessoas vão lembrar do que da gente qual foi a tua obra é por isso o que você deixou aquelas pessoas que são amarguradas que só fazem crítica que só combatem que só atacam que só criam problemas qual obra que essa pessoa vai deixar de bom tem muitas vezes que a própria família não quer se lembrar muito do cidadão e aí a coisa está feia quando nem a família no dia 2 de novembro prefere não ir lá no cemitério e outras pessoas muito pelo contrário deixam uma grande obra não só para a sua família mas para toda a sociedade pela sua forma pelo seu jeito das maneiras com que contribuiu para o próprio desenvolvimento da nossa cidade então o senhorito sem dúvida nenhuma foi um grande contribuinte para isso e eu estava falando aqui para o Adriano também que depois de um longo tempo de ter saído estudado fora e voltei e tal e uma outra vez ele estava lá na FEME apresentando lá os seus pássaros lá na exposição e eu cheguei não conhecendo nada de pássaro comecei como uma bobada olhando uma gaiolinha olhando outra olhando outra e só olhando o nome e ele chegou e me bateu nas costas e daí o que você achou desse? daí eu falei ah bonitinho não tem nada de bonitinho deixa eu te explicar o que é esse pássaro e aí começou esse é o código genético dele a pelagem dele é desse jeito ele age assim ele come isso ele faz assim ele cresce tanto pesa tanto e aí foi me dando uma aula dos pássaros que eu fiquei lá mais de duas horas visitando cada um dos locais onde ele estava contando cada história de cada um dos pássaros então assim é a presteza Biasuz você que trouxe o nome é a maneira de trazer de a maneira de informar a maneira de ser gentil com as pessoas essa é a grande obra essa generosidade essa maneira de tratar as outras pessoas então parabéns pela família e parabéns ao vereador Biasuz que trouxe aqui o nome para ser lembrado e eternizado pelo nosso município obrigado vereador Filape em votação nominal vereador Flávio Filape favorável vereador Adriano de Martini favorável vereador João Paulo Menegate favorável vereador Ivan Marques favorável presidente vereador Fernando Calvo favorável vereador Adnilson Biasuz favorável vereador Dionísio Kou favorável vereador Amélio Radaeli favorável aprovado por unanimidade projeto de lei AJG 34 2016 do executivo que autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Xancherê e da outras providências em discussão vereador Adnilson Biasuz queres falar vai Ivan Marques então muito obrigado volto a ratificar aí o pedido feito em tribuna aos vereadores que entendo até nós estamos aqui com alguns servidores e esse remanejamento da dotação orçamentária suplementar vereador é para fazer com que realmente nós no final do ano agora o governo municipal possa cumprir também com o seu compromisso de pagar as folhas de pagamento tanto a segunda parcela do décimo terceiro quanto também a questão do salário do mês então eu peço a todos aí que tenham esse entendimento é apenas um remanejamento e que a gente possa fazer com que também os nossos servidores aí não fiquem sem o salário do mês de dezembro obrigado vereador vereadora de Nils senhor presidente demais colegas esse projeto ele visa como disse o vereador Ivan Marques a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 3 milhões e 323 mil e 900 reais para fazer frente segundo nos foi passado para a folha de pagamento embora eu tenha e já me manifestei em outras sessões algumas divergências conceituais em relação ao planejamento que está sendo executado por esta administração eu vou acabar deixando isso de lado vou votar favorável para privilegiar os servidores públicos principalmente os servidores de carreira porque eu disse e repito que uma das causas maiores de corrupção no Brasil se dá através dessa relação perversa entre candidatos e posteriormente cargos comissionados nem todos mas alguns deles acabam prejudicando a execução das políticas públicas e falo aqui de uma forma muito clara que o poder público está cortando alguns programas sociais tirando a verba de alguns programas sociais para pagar a folha de pagamento vejam só o estado ao invés de cumprir a sua finalidade que é garantir os direitos sociais lá para o cidadão na ponta está gastando mais com estrutura e aí acontece que os serviços públicos todos ficam fragilizados é o que está acontecendo aqui na nossa cidade infelizmente a falta de planejamento a falta de utilização com prioridade dos recursos tem levado a essa situação então Cláudia tu que já pegou a situação andando a minha posição embora com algumas ressalvas que eu tenho todos vocês sabem é mais como um voto de confiança à futura administração porque felizmente a administração atual está por terminar o seu mandato porque em termos de planejamento foi a pior que já apareceu na história de Schanxerê isso eu já disse e reafirmo e não tenho medo de dizer porque não é uma crítica pessoal é uma crítica em relação à condução da gestão então chegar ao final do ano e tirar dinheiro por exemplo do leito e pão amigo teve uma sessão anterior que nós rejeitamos o projeto porque a administração queria tirar desse programa para pagar a merenda escolar isso não é possível a merenda escolar é um direito básico dos alunos todo ano tem despesa em relação à merenda escolar o leito e pão amigo auxilia 3.900 crianças num tempo de crise num tempo de dificuldade isso faz a diferença para as crianças e eu pedi e não fui atendido obviamente mas como vereador eu tinha a obrigação de ressaltar por que não três meses sem cargos comissionados para fechar as contas ano que vem recomeça de novo a mesma administração vai continuar no poder cada um deveria se sacrificar um pouquinho para que a população lá na ponta não sofresse prejuízo mas o fato é que hoje a população está totalmente desprotegida lá na escola hoje os professores não conseguem sequer fazer um lanche foi dito na imprensa que a própria qualidade da merenda escolar decaiu isso todos nós sabemos o material de expediente nem se fala a que ponto se chegou e vejam só a previsão de arrecadação de cerca de 96 milhões se concretizou então por que que foi gerado esse descontrole esse desequilíbrio a ponto de a administração não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento isso é inadmissível o planejamento é o básico de qualquer administração e tenho esperança e convicção Cláudio que a partir do ano que vem se trabalhe mais no planejamento porque a administração precisa funcionar o ano todo ela não pode funcionar apenas por alguns meses porque o ano letivo principalmente na educação é durante todo o exercício então eu quero deixar claro aqui também que nós e até porque tem muitos aproveitadores na esfera política que tentam criar argumentos deturpados em relação à realidade nós não estamos aqui tirando dinheiro ou acabando com o programa leito e pão amigo espero que o ano que vem esse programa seja retomado porque ele já deu mostras talvez com alguma modificação de conceito e tal mas ele precisa ser retomado porque é inadmissível que o poder público gaste mais com estrutura e deixe o cidadão lá na ponta desprotegido então vou votar mas realçando o vereador Vamarques que nós não estamos sendo responsáveis pela eliminação desse programa até porque o ano letivo praticamente está encerrando e pelo que a gente tem conhecimento esse programa não vai ser reativado pelo menos este ano então seria injusto deixar esse recurso parado lá e não privilegiar e não garantir o pagamento dos servidores então com essas ressalvas eu vou votar favorável embora eu acho totalmente equivocado e até ilegal você destinar mais dinheiro para a estrutura do que ir lá para o cidadão na ponta seria isso obrigado só me permite até para complementar aqui a oratória do nobre vereador Adnilson Piazus em relação a esse programa Leite para um Amigo é uma das políticas públicas que precisam ser revistas de maneira alguma e aqui eu falo representando o prefeito reeleito que vai ser extinto eu acho que oportuna a colocação do vereador o que precisa é esse programa sair da educação e ir para o social porque na educação ele não cumpre a sua finalidade social porque conforme já dito e debatido aqui pelos demais vereadores as políticas muitas vezes precisam se aperfeiçoar e este é um caso muitas vezes o filho de uma pessoa que tem aí bons proventos que não tem necessidade e acaba o aluno indo na sala de aula recebe o leite e aquele aluno lá do bairro mais humilde e que precisa acabar não recebendo porque o programa não permite que o aluno faltoso receba mas sim o aluno que frequentou a sala então eu acredito que tem que ir para o social esse programa e ele é um excelente programa porém ele está apenas no setor errado ele tem que sair da educação e ir para o social terá de toda a minha garantia aqui vereador Bezos vossa excelência que é um baluarte defensor das pessoas humildes o meu compromisso de que serei realmente expoente nesse sentido de levar adiante esse pleito para que esse programa realmente cumpra a sua finalidade social e que seja encaminhado o mais rápido possível se não no primeiro mas nos primeiros dias de governo vereador Adriano bem senhor presidente colegas vereadores colaborando no debate nessa mesma linha o próprio parecer jurídico da casa identificou e nós também estávamos fazendo análise nesse sentido vereador Bezos o programa Leite para o Amigo um programa que tem caráter continuado existem algumas interpretações jurídicas que como já está previsto no plano plurianual não deveria ser remanejado no entanto isso está muito inconcluso ainda existem vários posicionamentos e nesse mesmo sentido como nós já viemos analisando o recurso inserado o exercício no final de 2016 a rúbrica orçamentária vai zerar então já que foi anunciado inclusive já que o programa como bem falado aqui o programa Leite para o Amigo não haverá continuidade nesse ano então de pouco adiantaria nós fazer qualquer alteração aqui para que essa rúbrica permanecesse no mesmo programa nesse sentido nós também avaliamos e entendemos e tendo toda a consideração e o acompanhamento que também tivemos Jones no todo o processo aí da questão da reposição dos servidores públicos todo o debate que foi elencado por essa casa discutido o parcelamento nosso entendimento também é que esse projeto sim seja aprovado e que possa realmente atingir os objetivos para poder dar a reposição que tem mais uma parcela que agora no mês de dezembro que é a última parcela tendo em vista também a segunda parcela o décimo terceiro salário é claro que só esse recurso talvez não vai ser suficiente somente esse recurso mas que é um grande passo aí também para garantir os salários de todos os servidores públicos que prestam um excelente trabalho também no município de Xancherê mas da mesma forma questões que nós já debatimos anteriormente a respeito de algumas orientações e do próprio planejamento por conta do executivo deve sim ser modificado e ser melhor planejado as ações não só da folha de pagamento mas de algumas mudanças tem que ser feitas aqui foi falado já várias vezes nós também citamos que são os caros comissionados que nós precisamos evoluir nessa lógica para não chegar no final dos períodos novamente e nós ter que fazer às vezes manobras radicais ou que a faca fique no pescoço dos vereadores para provar alguma coisa de última hora como já falei nessa casa então nós nos colocamos à disposição da mesma forma temos o entendimento da aprovação do projeto mas algumas reflexões devem ser feitas como já foi indicado aqui anteriormente senhor presidente só para complementar rapidamente para ficar registrado que não é apenas para pagar a folha de pagamento tem algumas outras situações como por exemplo a amortização da dívida em cargos municipais importante destacar que o executivo deveria se preocupar em quitar a dívida com o Hospital São Paulo porque tem um passivo muito grande lá com o hospital e muitas pessoas estão sofrendo por a fragilização do atendimento justamente pelo fato do município não cumprir com a sua obrigação de realizar o repasse mensalmente então a gente gostaria de chamar atenção em relação a isso e também tem algumas questões de legalidade que poderiam ser questionadas aqui mas como a lei é apenas autorizativa a responsabilidade principal desse remanejamento é do executivo e esse controle não vai escapar obviamente do Tribunal de Contas quando for analisada forem analisadas as contas deste exercício pelo Tribunal de Contas eu tenho algumas dúvidas se o total de remanejamento para pagar a folha até porque tem que analisar o limite de gasto com a saúde com a educação etc e tal então a gente está dando uma espécie de cheque em branco para a administração que a gente não sabe ao certo onde esses recursos estarão sendo utilizados e mais uma falha que vem se repetindo há muito tempo e que espero que a próxima administração não cometa é não justificar os projetos de forma exaustiva que nós não sabemos se diz nos bastidores que é para pagar a folha mas se tu fores analisar e ler as razões expostas na justificativa que é o que fundamenta o projeto nós não temos nós não sabemos e aí vem a faca no pescoço como nós já falamos de um projeto em regime de urgência vejam só nós recebemos há cinco dias atrás uma semana atrás esse projeto e hoje já votaremos em primeira e segunda votação em redação final então está assim para que toda a população saiba um descontrole total a gente temos que admitir todos nós aqui não sabemos ao certo onde esses recursos serão utilizados estamos confiando na vossa manifestação vereador Ivan Marcos e também nas palavras ditas pela secretária de educação principalmente de que se não houver esse remanejamento os servidores não vão receber seus salários a ponto de muitos terem nos ligado pedindo aprovação de medo que fiquem sem receber o salário no final do ano então é uma situação realmente complicada e que não pode se repetir sob pena de nós prejudicarmos as pessoas que mais precisam obrigado vereador Biasuz continua em discussão vereador João Paulo bem senhor presidente senhores vereadores aqui mais uma abertura de crédito suplementar no orçamento do município bem o município de Txancherê ele tem 94 milhões a arrecadação dele durante o ano só você saber administrar esses 94 milhões não é nem o problema a folha de pagamento segundo o que o Adriano trouxe aqui está na faixa hoje de 3 milhões a folha então isso vai dar 33 milhões e o restante você tem como administrar são 20 para a saúde são 15 para a saúde 25 para a educação mas nesses 25 já está embutido os salários então não é difícil você administrar uma folha de pagamento não é difícil administrar uma prefeitura com dinheiro já antes de você começar o mandato já tem uma previsão de quanto você vai arrecadar durante o ano então você tem que administrar esses valores então a pessoa que ganha 2 mil reais ela vai ter que gastar os 2 mil reais ela não pode gastar 3 se ela gastar 3 vai ter furo e infelizmente foi isso que aconteceu na prefeitura de Txancherê aí tem uma dívida de mais de 20 milhões segundo o que está no site o que está nas contas públicas e infelizmente toda hora chega remanejamento novamente aqui vão remanejar 1 milhão e meio para a educação 1 milhão e 700 para a saúde para a maioria poder pagar os funcionários poder pagar décimo final de ano e e férias se vão dar férias ou não não sei e vai ficar uma folha de pagamento ainda para o ano que vem que fizeram uma manobra esse ano para ser pago a partir do dia 5 então vai ficar uma folha de pagamento para pagar o ano que vem a educação do nosso município foi colocada aqui na tribuna da casa que gastou 33% 33% são 32 milhões 32 milhões você pega a folha de pagamento aqui da educação que está aqui que o Adriano nos trouxe aqui é 1 milhão por mês é 1 milhão então 12 meses mais férias décimo 15 milhões vão colocar da 14 vão colocar 15 e o restante complicado complicado eu sempre pedia onde foi investido esses 33% na educação nós nunca chegamos a gastar na administração anterior 25% fomos processados tivemos um inquérito porque não chegamos a gastar os 25 gastamos 24.70 e alguma coisa e o tribunal de contas pegou teve que o ex-prefeito dar explicação 33% minha gente é maior que a renda de Abelardo Luz é maior do que a renda de São Domingos 32 milhões então realmente eu não vejo onde foi gasto na educação esse 33% não foi reformado escola não foi reformado creche não teve não teve muitos avanços e infelizmente eu não vejo aonde foi esses valores continua em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovem se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao segundo secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje moções número 43 2016 do vereador Adriano de Martini moção de apoio ao projeto de lei 0679 2015 que concede isenção do ICMS para alimentos orgânicos produzidos e comercializados no estado de Santa Catarina e adota outras providências se aprovada essa moção deverá ser encaminhado o deputado estadual Neudir Sareta e a Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina em discussão vereador Adriano de Martini bem senhor presidente colegas vereadores como de praxe também do nosso trabalho nessa casa nós sempre também apoiamos alguns projetos divinos senhoria como assessor deputado Neudir Sareta alguns projetos que nós entendemos não só a nível do estado como a nível nacional também que são importantes para o desenvolvimento de alguns setores e aqui especialmente do setor da agricultura agricultura familiar especialmente na produção e na comercialização de produtos orgânicos ou seja sem utilização de agrotóxicos divino que você bem sabe é o produtor também aqui de Xancherê que trabalha nessa perspectiva da produção orgânica e no nosso entendimento também para viabilizar senhores vereadores para que possa viabilizar esses pequenos agricultores a terem mais condições de competir no mercado onde vão comercializar esses produtos esse projeto apresentado pelo deputado Sareta que prevê a isenção por 10 anos e podendo ser prorrogado de ICMS tanto na produção quanto na comercialização se configura como alternativa importante para que os pequenos agricultores possam se manter no campo e automaticamente fornecer uma produção e um alimento de qualidade para nós aqui na cidade que dependemos dessa produção e é também vereador filap uma questão de saúde pública porque nós bem sabemos também que a utilização desordenada dos agrotóxicos tem causado aí na saúde brasileira nas pessoas inúmeras doenças que inclusive não tem nem tratamento então por isso que nós precisamos pensar em maneiras alternativas agroecologicamente corretas para poder alimentar a nossa nação alimentar a nossa cidade o nosso estado tendo em vista que o nosso estado principalmente se baseia em uma agricultura familiar e de produção de alimentos que vão diretamente para as mesas nas nossas casas enfim então pedimos apoio aos colegas vereadores e também parabenizar o deputado Sareta leve a mensagem divina ao deputado também pela apresentação desse projeto e com certeza venha contribuir muito com a população do estado de Santa Catarina e de Xancherê também continue em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam se manifestem aprovado por unanimidade monção número 44 2016 do vereador Adnil Zubiazus Ivan Marques Fernando Calfas monção de apoio a PEC 241 que está em tramitação no Congresso Nacional se aprovada essa monção deverá ser encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ao presidente do Senado Federal Renan Calheiros ao presidente da República Michel Temer e a todos os deputados federais e senadores de Santa Catarina em discussão vereador Fernando Carlos senhor presidente os vereadores subscrevo a presente moção que na verdade já deveria ter vereador Ivan Marques ter sido apresentada em outro momento que momento essa casa algumas sessões anteriores votou uma moção de repúdio vereador Adriano na oportunidade tinha apresentado uma moção de repúdio a PEC 241 moção essa que foi vencida no plenário e dentre as argumentações daqueles que entenderam que seria o contrário que a PEC mereceria uma moção de aplauso uma moção de apoio e essa moção hoje junto com o vereador Biazuzzi e o vereador Ivan Marques ora apresentamos e por que vereador Adriano que nós entendemos que ela merece ser aplaudida porque não há em discussão no Congresso Nacional hoje não há não existe nenhuma outra medida vereador Tatu para conter a gravíssima crise econômica crise fiscal que passa o Brasil qual é a situação vereador Filap se gasta muito mas muito mais do que se arrecada essa situação bem bem como disse bem franca se gasta muito mais do que se arrecada como colocar a casa em dia essa é a pergunta que tem que ser respondida essa é a pergunta que tem que ser respondida como é que o governo federal que já não fez isso não é não é agora que as contas não fecham não é em 2016 que as contas não fecham já vem de dois três anos o déficit no orçamento quando o congresso nacional melhor quando a presidência da república manda o orçamento você pode mandar ele com superávit ou com déficit e já faz dois anos que a presidência da república o presidente Dilma fez isso e o presidente Temer também fez isso agora ou seja já está confessando já é sem maquiagem nenhuma no início tentaram maquiar com números que o rombo não era tão grande que rombo a previsão de gasto muito maior do que a previsão de arrecadação alguma coisa tem que ser feita o vereador Bezos falou da tribuna em casa tu está gastando tu ganha dois mil reais está gastando quatro não vai fechar tu leva um mês leva dois vende o carro vai no banco faz um papagaio presta dinheiro do Beltrano vai atrás de agiota isso e aquilo mas uma hora essa conta não vai fechar não vai fechar e vai estourar a PEC é a melhor solução o vereador João Paulo não é a melhor solução mas é a solução é o remédio amargo que tem que ser tomado nesse momento não existe um plano B qual é o plano B qual é o plano B aumentar imposto quem vai pagar imposto todos nós os empresários os trabalhadores geral é a gasolina mais cara é o arroz é o feijão é o leite é o transporte a carga tributária no Brasil é uma das mais altas no mundo população não consegue arcar mais com um centavo de imposto não consegue então eu volto a perguntar qual é a solução que está posta no Congresso Nacional lá não aqui nós aqui não vamos alterar absolutamente nada fizemos o debate que é importante tem que fazer o debate mas o que nós pensamos aqui não vai mudar nada Tatu nem a favor nem contra mas nós enquanto parlamentares temos que fazer o debate qual é a proposta que está no Congresso Nacional hoje como alternativa da PEC 241 qual é a proposta não, não vamos vamos rejeitar a PEC e vamos votar o que não tem o que votar não tem saída não tem saída taxar as grandes fortunas vereador Biasuz seria um dos caminhos seria porque é que o projeto nunca foi colocado em votação ele existe há mais de 20 anos engavetado no Congresso Nacional e não teve até hoje um presidente da Câmara peitudo da Câmara dos Deputados para desengavetar e colocar em votação não teve no Fernando Henrique não teve no Lula não teve na Dilma e não tem agora então essa solução não me parece uma solução palpável qual é a alternativa hoje e essa medida nós já estamos atrasados para votar ela já estamos atrasados quanto mais os dias passam mais o rombo vai aumentando então senhores vereadores é é uma PEC que quem já pôde se aprofundar um pouco nela vereador Dionísio vai ver que existem sim posicionamentos divergentes há quem defenda vereador João Paulo que pode haver gastos cortes nos gastos com a saúde a maioria entende que pode haver aumento no investimento da saúde e na educação depende da forma como você vai interpretar a PEC se eu conseguir economizar num determinado setor eu posso justificadamente aumentar o investimento na saúde e na educação depende com que olhos você vê a PEC eu encerrando já até pelo adiantado da hora eu me posiciono favorável peço apoio volto a repetir os meus olhos enquanto jurista que sou vejo que a PEC nesse momento nesse momento ela traz infinitamente mais benefícios vereador Filap para a economia do Brasil do que não aprová-la porque não aprová-la sem ter uma alternativa aí é a ruína que infelizmente se nós não votar a PEC se o congresso melhor não votar a PEC a ruína e a falência ela está logo ali nesse sentido peço o voto dos nobres colegas aí que endossem essa moção vereador Biazuz senhor presidente demais colegas sendo bem objetivo eu ratifico todas as palavras que o vereador Fernando Calfas proferiu e apenas acrescento o seguinte claro que nós não vamos mudar influenciar o que vai acontecer em Brasília mas nós podemos influenciar com esse tipo de pensamento o que acontece aqui na nossa cidade porque a responsabilidade fiscal ela não deve ser seguida apenas na esfera federal ou na esfera estadual mas principalmente na esfera municipal e eu falo isso porque se vocês acessarem o site da prefeitura no portal da transparência vocês vão verificar que a prefeitura de Xancherém corre no mesmo problema ela também está deficitária o prefeito atual assumiu a prefeitura com dinheiro em caixa todos sabem os números são oficiais e vai deixar com uma dívida que muito tempo o município vai demorar para pagar isso também é responsabilidade fiscal então se houver essa aprovação vai refletir aqui no nosso município porque a base de qualquer sistema de gestão é você gastar de acordo com aquilo que você arrecada isso é um princípio de economia eu não entendo como pessoas podem defender que não haja esse tipo de pensamento esse tipo de sistema implementado na gestão pública brasileira é aquilo que o vereador Calfas falou e eu falei também em tribuna naquela ocasião quando eu me posicionei favorável à PEC é princípio básico você gastar de acordo com o teu orçamento e falar que vai congelar que vai tirar direitos isso é uma falácia uma mentira a própria PEC prevê que o gasto vai crescer de acordo com a inflação do ano anterior vai ter hoje não tem isso hoje não tem hoje o governo gasta de acordo com o ato discricionário dele ele gasta se quiser se não quiser também não gasta desde que ele cumpra os índices mínimos na saúde e educação o resto é ato discricionário e com a PEC nós vamos ter a garantia de que as despesas o gasto vai crescer todo ano mas de acordo com a inflação do ano anterior então gente é melhor a gente estudar bem a questão é melhor a gente não trazer cores partidárias para isso falar em aumentar imposto todo mundo está quebrado todo mundo está quebrado 99% dos empresários estão ou quebrados ou estão quebrando o desemprego está chegando em níveis altíssimos se não acabar com o rombo como é que nós vamos fazer taxar grandes fortunas por favor aumentar imposto de novo eu não sou eu sou de família humilde eu não defendo o rico eu não defendo o pobre eu defendo a verdade eu defendo o racional aquilo que é possível fazer é esse debate que tem que ser feito no Brasil e eu vou dizer mais eu acho que os partidos políticos tinham que acabar no Brasil porque você rotular uma pessoa porque é do partido A do partido B nós temos que rotular uma pessoa pelo pensamento pela causa que ela defende pela verdade a verdade é o princípio da vida gente então não vamos fazer demagogia e debate hipócrita para deturpar uma realidade nós estamos em crise nós estamos quebrados todos vocês aí todos vocês sabem em casa que nós estamos quebrando como profissional liberal eu estou em extrema dificuldade porque meus clientes estão todos quebrados não conseguem pagar advogado o filápio já não tem esse problema porque daí naquela escala de prioridade Ana os médicos sempre são os primeiros a receber eles não fazem consulta sem a gente brilhar o cheque antes agora o advogado não é assim o advogado tem que plantar para colher bem no futuro então vamos assim com um pouco de vamos distender as nossas emoções vamos falar assim nós todos temos os mesmos problemas Adriano você sabe que eu não sou um cara que defenda cores partidárias eu posso pecar às vezes porque eu tenho uma convicção e eu não escondo eu não tenho medo da verdade e é esse debate que nós temos que fazer aqui na nossa sociedade e o ano que vem vossa senhoria que vai continuar bem representando a nossa cidade como de resto outros vereadores cobrem responsabilidade dos gestores porque o ano que vem o que está acontecendo no Brasil vai se acentuar porque já está acontecendo Ana e você Cláudia principalmente sabe disso que lá na educação vocês estão tendo muitos problemas porque falta recurso então se você não gastar bem aquele pouco que tem a dificuldade ainda vai ser muito maior então sem partidarizar sem rotular ou criticar quem pensa ao contrário eu defendo responsabilidade total em tudo principalmente na questão do gasto público por isso que não tenho medo de dizer tenho convicção plena de que a PEC no momento é o melhor remédio mas é claro que outras ações outras medidas outras políticas públicas vão ter que ser feitas para que todo o sistema seja restaurado seria isso obrigado continuem a discussão vereador Adriano bem senhor presidente colegas vereadores eu até estava esperando que essa moção viesse porque foi a promessa no dia que foi votada que viesse para retornar para o debate porque é um debate que pode ser exaustivo sim mas que ele é muito importante de ser realizado tendo em vista os posicionamentos e parabenizar os vereadores pela coragem de manter a posição porque realmente é um assunto que está mexendo com muita gente para começar Calfas eu concordo contigo citou muito bem o exemplo dentro de casa o que a gente vai cortar quando tem algum problema dentro de casa eu considero que nós precisamos cortar dentro de casa alguns gastos que são supérfluos quando a gente não tem a quantidade de recursos que entra menos recursos que a gente vai gastar cortar o que é supérfluo não vou viajar não vou trocar de caro não vou fazer um monte de coisa no entanto nós não podemos deixar de investir na educação dos nossos filhos na nossa casa não podemos deixar a saúde para um segundo momento e é esse entendimento senhores vereadores da comunidade que nós temos precisa sim de se fazer algumas alterações algumas reformas mas não é justamente nas áreas que mais necessitam de recursos que a gente tem que fazer essas alterações por que não mexer nos altos salários que estão colocados aí em todos os níveis por que não mexer nisso não se mexeu ao contrário em detrimento de algumas categorias foi aprovado antes de votar o projeto da PEC 241 no congresso reajuste de 41% para 3 ou 4 categorias em detrimento a vocês aos professores que aqui estão então por que não mexer nisso tudo existe sim um plano B eu já falei 3 ou 4 coisas aqui na tribuna além daquelas que os vereadores já falaram em torno de 900 bilhões de reais que já foram cobrados de nós cidadãos de impostos por algumas empresas ou por várias empresas ou pessoas físicas que estão devendo para o governo esse dinheiro nós já pagamos e o governo não recebeu para dar o retorno então daria 4 vezes o déficit que está estipulado em 170 bilhões nesse ano de 2016 existiria sim formas de fazer isso como as outras que já foram elencadas aqui então infelizmente esse processo pelo que a gente está percebendo vai passar infelizmente infelizmente os recursos sim eles vão ser congelados porque concordo até hoje existe o poder discricionário do presidente que ele faz ou seja encaminha todo o orçamento de acordo com sua convicção e existia sim um reajuste anual com a inflação mais a variação do PIB ou muito mais na educação na saúde nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento humano e não só econômico do país existia sim agora por 20 anos com o novo regime fiscal se estabelece esse teto que está bem colocado 10 anos com possibilidade de prorrogação mais 10 anos se o presidente aqui de 10 anos ele não tiver o entendimento que não precisa mexer vai continuar por 20 anos então é o futuro de 20 anos que está sendo colocado em cheque nesse momento são os investimentos que segundo os estudos do departamento intersindical de estudos e estatísticas socioeconômicas vocês terem uma ideia o salário mínimo se essa PEC vigorasse desde 2006 o salário mínimo que hoje é de 880 reais seria de quanto? 550 reais os investimentos em saúde que hoje chegam a 102 bilhões anuais não passariam de 50 bilhões se fosse aprovado em 2006 a 10 anos atrás na educação pior ainda se investe hoje em torno de 103 bilhões chegaria em torno a 35 bilhões se essa PEC já existisse desde 2006 de acordo com a inflação porque a demanda na educação na saúde na assistência social ela cresce independentemente da inflação é uma demanda que não ela não é vinculada são demandas diferentes a inflação cresce em um tamanho mas a demanda para a saúde é outro a população está crescendo continua ainda crescendo se nós estivéssemos trabalhando num país que existisse uma população que estaria caindo não estaria crescendo aí talvez seria uma estratégia agora o que nos preocupa além disso tudo é o que vem depois disso nós já falamos várias vezes você adota um regime fiscal um teto um tamanho do estado e você tem que adequar o estado para esse teto e aí que virão as reformas que consideramos também piores ou da mesma forma como essa reforma previdenciária que está colocada na pauta já logo na sequência da PEC sendo aprovada 65 anos do teto para a aposentadoria mexendo na desvinculação do salário mínimo com a aposentadoria e na sequência a reforma trabalhista o negociado sobre o legislado a terceirização que não vou aqui adentrar muito porque são assuntos que poderíamos debater por muitas horas mas que são coisas que vão atingir diretamente onde que a corda arrebenta mais facilmente que é do lado do trabalhador que é do lado das pessoas e sim vamos cobrar da administração sempre cobramos a responsabilidade e eu vou fazer um apelo aqui a Cláudia estava a Clessia aqui responsável pela saúde o Ivan Marques que é o vice-prefeito eleito tenho responsabilidade mas se mexer na educação na saúde na assistência social em áreas estratégicas tenho a certeza que nós vamos combater com muita tranquilidade isso porque é esse entendimento que temos se tem opinião diversa aqui nessa casa nós respeitamos mas no nosso entendimento precisamos evoluir muito e nas áreas estratégicas que chamam de gastos primários nem investimentos são considerados nós precisamos sim ampliar o debate e ampliar os investimentos então apenas para refutar aqui também dialogar com os colegas vereadores no nosso entendimento e na nossa posição contrária a essa moção de apoio a PEC 241 que está sendo encaminhada nessa casa por termos também convicção por termos estudado e temos a certeza que estamos do lado certo daqueles que mais precisam dos investimentos públicos e do porquê o Estado foi concebido para manter esses gastos como dizem primários que é o papel do Estado manter a educação o sistema social a saúde se não fosse por isso o Estado não precisaria existir continua em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam se manifestem aprovado por unanimidade com os contrários João Paulo Menegate Adriano de Martini moção número 45 2016 do vereador Adnilso Biasuz Ivan Marques Fernando Calvas moção de repúdio em razão de palavras ofensivas direcionadas à Câmara de Vereadores e aos empresários do município integrantes do movimento realizado no dia 11 de novembro de 2016 evento este realizado pelas frentes sindicais do município caso esta seja aprovada deverá ser encaminhada à diretoria da SICS e CDL em discussão vereador Fernando Calvas Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Vereadores Sr. Presidente também assino e chancelo a presente moção juntamente com o vereador Biasuz e o vereador Adnilso Ivan Marques é uma moção de repúdio jamais contra o movimento jamais muito pelo contrário aplaudimos o movimento e continuaremos a aplaudir sempre a moção repudia as ofensas aqui ninguém é bandido aqui ninguém é vigarista muito pelo contrário aqui tem pais de família trabalhadores e nove pessoas que de forma legítima representam os 45 mil habitantes da cidade nos candidatamos e nos elegemos em 2012 esse é o sistema jurídico posto no Brasil o sistema democrático o que não podemos aceitar é eu e o vereador Adriano agora utilizamos a palavra na moção anterior para divergir de um assunto democraticamente divergimos eu não concordo com a a justificativa do vereador Adriano continua achando que a PEC ela parte de uma premissa básica como é que eu vou gastar o que eu não tenho como é que eu vou fazer essa mágica porque é uma mágica o problema da administração pública e nós votamos hoje o último projeto de lei um remanejamento no orçamento o orçamento o vereador João Paulo 96 milhão milhões 96 milhões de reais como é que eu vou gastar mais do que isso como se não vai ter esse dinheiro não vai ter o dinheiro é uma projeção 96 milhão não eu vou gastar 120 110 200 300 300 como se não se tem o dinheiro aí que entra a irresponsabilidade do gestor público essa medida da PEC que está sendo tomada porque os gestores não foram responsáveis em algum momento no passado faltou responsabilidade fiscal evidente que se nós pudéssemos não estar discutindo isso se a arrecadação no Brasil tivesse tivesse aumentado sem aumentar imposto essa é a questão como é que nós vamos aumentar aqui em Xancherê tem o mesmo problema o mesmíssimo problema está se gastando mais do que se arrecada pois bem medida amarga vamos aumentar todos os impostos em 100% resolveria resolveria um lado iria a quebradeira e a falência das famílias viria à tona a PEC vereador Adriano na minha maneira de ver e de enxergar ela ela vai resgatar algo que nós não temos hoje credibilidade o Brasil hoje para as pessoas os empresários que pensam em investir no Brasil investir nas suas empresas aumentar sua produtividade o Brasil não tem credibilidade hoje o Brasil na parte fiscal não é um país mais sério deixou de ser sério quem disse isso as agências o ano passado e o ano retrasado quando rebaixaram o Brasil agências inglesas o risco Brasil obrigado o risco Brasil esse é o grande segredo o risco Brasil perdemos o grau de um bom país de um bom pagador olha você pode fazer negócio com o Brasil que o Brasil é um país sério vai honrar os seus compromissos lá os empresários são ponta firme pessoas que o que vocês vender para eles vocês vão receber e nós perdemos esse selo de bom pagador precisamos achar uma fórmula de resgatar a credibilidade resgatando a credibilidade vereador Filapi as consequências positivas virão a indústria vai se fortalecer as vendas de caminhões de carros e eletrodomésticos vai aumentar o desemprego vai diminuir a receita vai aumentar sem precisar aumentar os impostos essa é a conta que tem que ser feita aumentar a receita sem aumentar os impostos como é que isso é possível a indústria crescer ser ampliada empregar mais e melhor então a minha visão da PEC ela ela o objetivo principal dela antes mesmo de reequilibrar as contas é trazer credibilidade que hoje infelizmente nós não temos eu continuo no debate porque é democracia isso aí é debater tenho certeza que o governador Adriano não concorda exatamente com o que eu estou colocando mas é isso é um debate respeitoso é um debate democrático o movimento volta a dizer ele tem sempre teve meu total apoio aí ofensas dizer isso e aquilo isso já foge do debate e já vira daqui a pouco coisas que estão até a margem da lei então não tenho não tenho dúvida nenhuma assino essa moção aqui de forma muito tranquila e sem medo de qualquer tipo de posteriormente a sessão vereador Adriano o vereador Biasuz o parlamentar não pode ter medo criticar vamos fazer um cartaz meu vão colar parlamentar não pode ter medo parlamentar tem que vir aqui expor a sua opinião e as consequências elas vêm boas ruins vereador Ivan Marques e nós temos esse perfil eu particularmente assumo as minhas posições aqui e quatro anos e vou terminar da mesma maneira por isso que eu em nome dos dos colegas aqui eu peço o apoio daqueles que assim o entendem para se quiserem subscrever juntamente com nós ou simplesmente dar o seu voto favorável agradecemos continua em discussão vereador Filap continuando nessa linha de discussão Calfas acho que a palavra chave que você falou se chama uma coisa que é credibilidade e por que que nós temos que falar hoje em credibilidade porque isso a nossa vida ela é norteada por credibilidade e eu digo que o maior patrimônio que nós temos é a credibilidade porque em qualquer momento que você fizer coisas completamente ilegais você perdeu sua credibilidade e uma ilegalidade ela pode ser de várias formas e de várias naturezas e quando nós temos no exemplo aqui de um país que existe nós podemos ter posições divergentes Calfas em relação a achismos mas contra fatos eles são incontestáveis então existe um fato para nós termos perdido a credibilidade quando o Brasil perdeu a credibilidade não foi um achismo das agências internacionais um complô internacional contra o PT que estava no governo ou uma massa de investidores que resolveu boicotar o governo da Dilma e vamos se retirar do país e vamos perder a credibilidade do país não há uma métrica e essa métrica se chama dívida em relação a PIB que é uma métrica usada na nível mundial em 2013 quando o Lula estava quando a Dilma já o Lula saiu e a Dilma estava no seu primeiro ano de governo quando a Dilma já estava no segundo no final do seu segundo mandato do primeiro mandato em 2013 a dívida pública porque para você gastar mais do que você arrecada só tem um jeito se você não vai mais aumentar imposto tem que fazer dívida perfeito fez dívida a dívida que o governo brasileiro estava emitindo em títulos públicos em notas promissórias equivalia a 50% do PIB hoje em 2016 é 70% do PIB daí você vai dizer bom mas não é muito porque o Japão deve 200% do PIB os Estados Unidos deve 100% do PIB a China deve 300% do PIB com tudo isso que ela financia com tudo isso que ela pega dinheiro emprestado dos seus investidores ela faz chover e por que que aqui não dá pra fazer isso porque aí vem a credibilidade hoje se uma pessoa pegar 100 mil reais lá no Japão e tiver em casa esse dinheiro guardado lógico que na moeda deles e colocar num banco no final do ano ela vai lá pra receber eu quero sacar os meus 100 mil reais que eu tenho aplicado aqui no banco ela não vai receber 100 mil reais ela vai receber 98 99 mil reais como? ficou um ano aplicado o dinheiro e reduziu sim lá no Japão o juro é negativo nos Estados Unidos o juro é 0,5 ao ano é o que o governo paga pra pegar dinheiro emprestado e daí fazer a festa investimentos investimentos e dar um monte de coisas no seu país 0,5% ao ano aqui no Brasil quanto que é o juro? 14,25 então como é que nós conseguimos captar dinheiro pagando dinheiro emprestado de títulos públicos se nós vamos gastar 14,25 ao ano se cada 100 mil reais que o governo pega emprestado no final do ano ele tem que pagar 114 mil e 250 reais por quanto tempo um governo se sustenta pagando essas taxas de juro? quebra e é por isso que aí perdemos a credibilidade nisso que você estava falando então se nós não mudarmos isso não pormos um freio nesses gastadores compulsivos seja ele governo federal governo estadual governo municipal todos vão quebrar como o governo federal chegou a esse ponto e a sua quebra é perda da credibilidade e aí as suas inúmeras consequências que inclusive o IBGE divulgou taxas de desemprego ou população subocupada ou população com potencial de estar trabalhando e estar em casa porque não tem o emprego 23 milhões de pessoas divulgou o dado hoje de manhã 23 milhões de trabalhadores ou desempregados ou subempregados ou na ociosidade que gostariam de estar trabalhando 23 milhões de trabalhadores graças a região sul é a que menos está sendo atingido com 13,5 compensação o nordeste é 32,33 e a região norte também então você veja é isso tudo chegamos nesse ponto perdemos a credibilidade os estados fizeram a reunião porque os estados estão quebrando os estados estão gastando e Santa Catarina não está isento disso é o terceiro estado que mais está em déficit com a previdência dos funcionários públicos estaduais Adriano se o governo de Santa Catarina não mexer na sua previdência os servidores públicos do estado de Santa Catarina daqui dois anos não vão mais receber previdência e daí o que é pior é deixar quebrar primeiro e daí o cara chega lá na boca do caixa e se colocar o seu cartão de crédito e não tem o que por o que sacar ou é melhor parar e dizer vamos rediscutir o sistema o imbróglio que nós estamos hoje é esse ou tu para e repensa o sistema e faz algumas mudanças ou nós estamos indo contra a parede e vamos bater com a cabeça lá e eu não tenho dúvida que entre bater a nossa cabeça na parede a cabeça que vai rachar vai ser a nossa e não é a parede que vai quebrar então nós estamos indo contra a direção às paredes e é lá que nós vamos quebrar se nós fizermos as mudanças por isso que sem sombra de dúvida tem que ser apoiado essas medidas que não é boa Adriano que não é perfeita que tem propor alternativas mas como disse o Calfos muito bem nesse momento é isso que nós temos para fazer e evidentemente em apoio também essa sua segunda que é evidente que a gente aceita e a que faz uma sociedade mudar é isso é ter ativismo é isso que faz as grandes mudanças mas elas tem que ter um mínimo de respeito porque se nós não tivermos respeito nós viramos na pancadaria e na pancadaria como já se viu há anos atrás não termina em boa coisa então acho que nós não temos que partir para isso e sim democraticamente é aqui nesses palanques democráticos que as coisas tem que ser debatidas discutidas e aprovadas os que são a favor e há sempre nesse meio vencedores e vencidos para esta etapa e vamos em frente obrigado vereador filáp continuem discussão antes da palavra do vereador adriano quero alertar que o artigo 97 diz que a duração da sessão é 3 horas nós temos 10 minutos para encerrar se nós formos rapidinho nós colocamos as indicações em votação senão fica para a próxima sessão com a palavra vereador adriano não se preocupe em 10 minutos dessa forma e também contrapondo algumas colocações colegas vereadores acho que é um debate que é importante para ser realizado e não vai ser vencido aqui espero continuar esse debate porque nós temos que aprofundar sim essa linha de raciocínio tendo em vista o que é benéfico para a comunidade para toda a população brasileira se entrarmos na questão econômica na taxa de juros é fácil filáp nós sabemos que a taxa de juros a 14,25% ela está a serviço de quem está a serviço do povo não está está a serviço do rentismo dos grandes banqueiros enfim do capital internacional que é investido e da onde detém os títulos da dívida pública então nós também temos esse debate e não concordamos com essa forma que vem sendo postergada por inúmeros anos e já apresentamos aqui várias vezes debates nesse sentido no entanto o que diz respeito e vou aqui senhor presidente especificar bem rapidinho a partir da moção eu tenho aqui a transcrição integral aqui da fala que foi feita aqui na frente da Câmara eu não vi nenhuma ofensa dentro dessa fala apenas cobranças e mostrei para o Filab mostrei para o Tatu também nenhuma ofensa apenas cobrança assim no posicionamento dos vereadores que isso é normal e como eu falei na tribuna também aceito as provocações as reflexões que foram feitas porque também entendo que nós precisamos sim fazer mudanças se os vereadores se sentiram ofendidos como o vereador Calfos aqui escrevia judicial não sei se achar que se sentia ofendido mas nós legitimamos o movimento legitimamos a manifestação e temos a certeza que o trabalho está sendo realizado com muito empenho e com muita responsabilidade por parte das pessoas que organizaram o movimento como falei aqui sem cor partidária sem manifestação de político algum mas como eu falei eu estive presente sou líder sindical também estive presente na caminhada mas em nenhum momento usei a fala como foi inclusive colocado aqui na última sessão então manifesto aqui minha contrariedade essa moção legitima o movimento e eu prefiro continuar sonhando e lutando por um país mais justo e essa justiça vem através da mobilização vereador João Paulo bem eu também estou incluso nessa nessa moção de repúdio também não passou meu nome aqui mas eu estou incluso também como um dos proponentes dessa moção de repúdio pelo que a gente ouviu aqui dos funcionários da casa pelo que a gente ouviu dos empresários do nosso município dos comerciantes do nosso município por isso que estamos fazendo essa moção de repúdio a PEC eu acho que essa PEC não vai mudar nada isso é uma manobra política é uma manobra política que infelizmente para dizer que estão levantando a bunda da cadeira mas não vai mudar nada vai continuar a mesma coisa não vai mudar os gastos o gasto do governo continua a mesma coisa simplesmente isso é uma manobra uma manobra política para dizer que estão tentando fazer alguma coisa então essa PEC realmente não vai mudar em nada vocês vão ter daqui seis meses um ano vocês vão ver que ela não vai mudar nada não vai ter avanço nem regresso vai continuar a mesma coisa os gastos públicos não vão diminuir pode ter certeza disso e vai continuar investimento na educação vai continuar investimento na saúde que se nós tirarmos investimento da saúde infelizmente aí vira o caos já está o caos em muitos estados do nosso Brasil caos na educação aqui no Rio Grande do Sul infelizmente você vê o grande caos na educação no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é um estado falido o estado mais falido da nossa da nossa nação é o Rio Grande do Sul e era um estado exemplo e hoje o estado está falido é muito chupim minha gente para sobreviver do governo é muito chupim que sobrevive do governo e cada vez se cria mais cargos mais secretarias mais coisas para realmente tirar o sustento do governo e repassar para esses cargos que são criados para trazer os apadrinhados políticos e essa é a grande realidade e aqui não é diferente também aqui na Câmara aqui na Prefeitura não é diferente em todos os lugares assim então infelizmente o pessoal está trazendo os apadrinhados políticos e a nossa população que está sustentando e o Brasil não tem outra saída a não ser abrir linhas de crédito se não abrir linhas de crédito infelizmente o Brasil não vai voltar a crescer não vai ter mão de obra não vai ter investimento não vai ter nada quem tem o dinheiro não vai investir o pessoal está esperando abrir linhas de crédito para começar a investir novamente então essa é a grande realidade mas essa moção aqui não é o que eu estou falando agora essa moção é uma moção de repúdio e as atitudes que foram feitas na manifestação a manifestação é plausível algumas atitudes que no meio da manifestação que ofenderam alguns empresários alguns comerciantes e principalmente os funcionários públicos e também os vereadores que teve grandes ofensas então a gente é contrário é contrário às ofensas então estão votando pelo repúdio aqui como eu fui contra contra a PEC aqui também eu tenho minha opinião e vou manter minha opinião minha opinião é uma só mas infelizmente passar dos limites tem coisa que não se pode passar dos limites Obrigado vereador Tatu continua em discussão em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão os que desaprovam se manifestem aprovado por maioria com o voto contrário do vereador Adriano de Martins temos cinco minutos para as indicações peço ao segundo secretário que faça a leitura em cinco minutos nós inseramos indicação número 149 2016 do vereador Flávio Filap para que o executivo municipal junto com a Secretaria Municipal de Saúde implante em caráter de urgência o programa pré-natal de alto risco contemplando adolescentes e mulheres com patologia como diabetes múlitos hipertensão cardiopatias e portadores de DST tendo como atendimento obrigatório de ginecologista e obstetrícia acompanhamento psicológico prioridade em exames laboratoriais consultas mensais e trimestrais ultrassonografia como acompanhamento de laudo específico complementação com avaliação de especialistas em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação número 150 2016 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras Transportes e Serviço e o Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário faça estudo e posterior implantação de estacionamento rotativo na rua Antônio Vitório Jordani no trecho do antigo Terminal Urbano no centro em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação número 151 2016 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras Transportes e Serviço realize com urgência o patrulhamento e futura pavimentação da rua Leucádio Fragoso no bairro Monte Castelo em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação número 152 2016 do vereador Adriano de Martini para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras Transportes e Serviço realize com urgência o patrulhamento e futura pavimentação na rua Luiz espudaro no bairro Pinheiro em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade era isso que constava seu presidente obrigado vereador Diniz eu tenho desgotado todos os assuntos dessa sessão encero a presente marco uma sessão extraordinária para daqui a dois minutos neste mesmo local